Bom dia a todas, bom dia a todos, dando início aqui formalmente abrindo a banca de defesa de memorial para a professora titular da nossa professora queridíssima Ana Carla Harmatiuk Matos. Professora Ana, muito obrigado pelo convite, por estar aqui para abrir essa manhã, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para a professora e para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de agradecer muito as nossas professoras convidadas aqui, a professora Heloísa Helena Barbosa, a professora Joiciane Bezerra de Menezes e a professora Fabiola Lobo, todas professoras, doutoras, titulares que engrandecem essa banca. E, bom, professora Ana, eu tenho certeza que o diálogo vai ser maravilhoso, mas eu confesso que eu não gostaria de estar nessa banca com o tamanho peso e a importância dessas professoras. Eu deixo aqui todos os agradecimentos da Faculdade de Direito às queridíssimas professoras brilhantes que aqui estão. Também queria agradecer a presidente dessa banca, minha querida professora também, amiga, coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade do Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, professora Vera Carelli, nossa professora titular de Direito Constitucional, que vai conduzir esses trabalhos. Professora Ana Carla, eu desejo tudo de bom, que essa manhã seja também, de fato, muito proveitosa, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Passo a palavra à nossa presidente, a professora Vera Carelli. Bom dia a todas. Bom dia ao professor Sérgio Stout, que, na qualidade de diretor da Faculdade de Direito, abriu os trabalhos dessa banca para defesa de memorial, para professora titular de Direito Civil do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professora Ana Carla Ramachuk Matos. De imediato gostaria de saudar as professoras que integram essa banca, o professor Sérgio já o fez, mas faço questão de fazer novamente. a começar pela professora Heloísa Helena Barbosa, professora titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde eu tenho amigas e amigos, onde a professora Heloísa Helena Barbosa também se destaca, diretora, primeira diretora, enfim. Queria saudar também a professora Fabiola Lobo, da faculdade, talvez na disputa com São Paulo, a mais antiga faculdade de Direito, o Ricardo, que não me ouça falar isso, ele vai dizer que a nossa é a mais antiga, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professora titular também, muito bem-vinda. A minha colega da UERJ é uma pernambucana, então eu junto as duas coisas aqui também, a minha grande amiga da UERJ. E a professora Juiziane Bezerra de Menezes, que também é professora titular, professora titular da Unifora, onde eu tenho uma também grande amiga na Faculdade de Direito, a Ana Paula, que fez mestrado comigo, e aonde eu já estive também, é um prazer tê-la aqui, a Ana constituiu uma banca potente e não poderia ser diferente, afinal é a primeira vez que a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná tem um concurso para uma professora que alcança, pretende alcançar, a titularidade em direito civil, um departamento tão forte, um campo em que a nossa faculdade é protagonista, mas que até então não teve uma mulher, e essa banca então também nos inspira a fazer essa reflexão, nos bastidores já conversávamos sobre isso. Eu de imediato passo a palavra para a candidata, para a professora Ana Carla Ramachuk Matos, eu não sou muito dada a formalidades, então talvez o protocolo é não ter tanto protocolo, e já de antemão digo que a ideia, o tempo é de meia hora, 30 minutos, para fazer uso da palavra, para pontuar aquilo que todas nós já lemos no seu memorial, o qual é submetido agora à sua defesa. Então, professora Ana Carla Ramachuk Matos, a palavra está com você para dela fazer uso, e desejo muito boa sorte nesse enfrentamento aqui, nesse face-a-face com a sua história, acadêmica, profissional, diante dessa banca de mulheres. A palavra está com você. O espelho e os sonhos são coisas semelhantes, e é com a imagem do homem diante de si próprio, José Saramago. Agradeço aos membros da banca, pessoas da minha completa admiração, querida professora, doutora Vera Karandishueiri, da nossa Universidade Federal do Paraná, aqui na presidência dos trabalhos, professora doutora Eluísa Helena Gomes Barbosa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Fabíola Buquerque Lobo, da Universidade Federal de Pernambuco, professora Joicene Bezerra de Menezes, da Universidade de Fortaleza. Em nome de Cláudia Bittencurvale, estendo meus agradecimentos a todos os servidores da Universidade Federal do Paraná, e grata também a Lida Dias, técnicas para a transmissão do evento, e a Bianca Ardelli, tão solícita em todos os passos necessários para a Presente Banca. Cumprimento de modo especial ao diretor, professor doutor Sérgio Stout, que nos honra com a sua presença. Saúdo afetuosamente às professoras e aos professores, colegas de profissão, alunas e alunos, queridos familiares, amigas e amigos que acompanham a Presente Defesa. Ao longo dos anos, minha dedicação ao ensino e do direito tem sido especialmente no âmbito do direito civil, das famílias e sucessões, de modo incessante e entusiasmado. Apresento agora, de forma resumida, em razão dos limites do tempo, meu percurso acadêmico e profissional, enquanto professora e pesquisadora, tendo as professoras integrantes da banca recebido à sua versão completa. Há mais de 32 anos me dedico ao direito. No momento que decidi entre quais das profissões eu escolheria, fui influenciada pelos acalorados debates promovidos no decurso da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987. Tais discussões voltaram minha atenção à abertura democrática, aos direitos fundamentais e ao Estado Democrático de Direito, e, sobretudo, ao uso do direito como uma ferramenta para intervir na realidade social. A contar desse momento, a área jurídica chamou de modo especial minha atenção. Ao ingressar à universidade, me deparei com um ambiente estimulante e enriquecedor, dotado de desafios e oportunidades. A cada disciplina cursada, uma nova perspectiva de conhecimento e, de igual modo, de reflexões internas que me levaram, aos poucos, para as mais amplas percepções de vida. Tive aulas de Direito Civil com o professor doutor Luiz Edson Fachin desde o primeiro ano da faculdade e, nelas, encontrei especial interesse e afinidade, sendo, desde então, uma singular referência acadêmica e exemplo de mestre em sentido amplo a quem sou profundamente grata. Com efeito, as repercussões da atuação da profissão que optei a exercer tornam instigante a apresentação do presente memorial, pois constitui uma oportunidade para recordar a jornada percorrida até aqui e que tornou quem sou hoje, assim como me possibilita agradecer àqueles que contribuíram em alguma medida na minha formação e ressaltar a importância e valorização da docência. Nesse sentido, minha gratidão também ao professor doutor Romeu Felipe Bacelar Filho, que se mostrou um grande incentivador de minha trajetória acadêmica e por seu apoio fundamental para que eu cursasse a especialização em direito contemporâneo no Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, o IBGE. Similarmente, relevante a contribuição do professor doutor Agostinho Ramalho de Marques Neto, sua pessoa e seu curso de Direito e Psicanálise foram marcantes na minha caminhada. Toda oportunidade de contato com este professor, que constantemente segue ocorrendo, traz-me profundas reflexões. Finalizada a minha pós-graduação lá do Censo, dei início aos meus estudos de mestrado no programa de prós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor doutor Luiz Edson Fachin. Por meio da minha dissertação denominada As Famílias Não Fundadas no Casamento e a Condição Feminina, concentrei em estudos de minha área com o fito de superar a exclusão social e jurídica conferida à mulher. Desde o início, me interessei como pesquisadora em compreender o direito, em especial direito civil, famílias e sucessões, sob o recorte de gênero e outras interseccionalidades, ou dito de outro modo, sob a lente das vulnerabilidades. Na época, não era comum esse estilo de reflexão crítica do direito civil, mas, nos dias atuais, observamos seu crescimento. Paralelamente, iniciei outro mestrado, enquanto ainda cursava o da Universidade Federal do Paraná, em direitos humanos na Universidade Internacional de Andalucía, na Espanha, iniciado em 97, incentivada pelo professor Jacinto Miranda Coutinho. Essa etapa da minha formação proporcionou o contato com um ambiente cultural distinto do que eu estava habituada, com alunos de toda a América Latina, e que me assegurou uma compreensão mais ampla das questões sociais e políticas às quais o direito está envolto. Não poderia deixar de destacar que, nesse momento, conheci o professor doutor Davi Sanches Rubio, com quem tenho prazer, nos dias contemporâneos, de seguir com trocas e ideias bastante produtivas. Muitos anos após, tanto ele desenvolveu atividades na Universidade Federal do Paraná, a nosso convite, como eu tive, já como professora, na Universidade de Sevilha, Espanha, oportunidade de contato pessoal interdisciplinar de destaque. Ressalto também o professor doutor Roaquim Herrera Flores, precocemente falecido, mas muito marcante na formação de vários de nós. Também tive a oportunidade de palestrar na Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, a convite dos seguidores de sua linha de pensamento, com quem mantemos contatos frutíferos. Finalizados os dois mestrados, em 2000, frequentei a primeira aula de doutorado na Universidade Federal do Paraná. Desde o primeiro momento, aspirava a conhecer também docentes distintos daqueles que me instruíram durante o mestrado, para alcançar outras referências, fontes e perfis de direito. Então, ao mesmo tempo, cursei uma disciplina com outro marco teórico do direito civil, o professor doutor Gustavo Tepedino, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa época, comecei a ter grande admiração e mais próximo contato com a professora doutora Heloísa Helena Gomes Barbosa, professora titular de direito civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como já destacado, sendo a primeira mulher diretora da faculdade de direito que nos honra compondo esta banca. Para mim, era importante beber em outras fontes o que se confirmou, pois, nesta ocasião, conheci colegas que se tornaram amigos, grandes juristas e que mantêm interlocução ao longo do tempo, provavelmente alguns a nos acompanhar nesse momento. Inclusive, atualmente, atuo como vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil, em substituição ao professor Fachin, sendo o professor Tepedino presidente, onde se reúnem qualificados civilistas com variadas produções na linha de pensamento que seguimos, referências nacionais. Também destaco o Instituto Brasileiro de Direito e Família, o IBDFAM, onde sou diretora regional sul, sob a presidência do doutor Rodrigo da Cunha Pereira, ex-aluno do nosso programa de pós-graduação, que, por meio de congressos e produções acadêmicas, é muito ativo no sentido de um direito das famílias e sucessões progressivo, de vanguarda. Vários membros desse Instituto são amplamente citados como referência bibliográfica em estudos e decisões. Minha tese intitulada União entre pessoas do mesmo sexo, aspectos jurídicos e sociais, quando da sua publicação, foi a segunda obra sobre assunto no país. A primeira foi da pioneira Maria Berenice Dias, vice-presidente do IBDFAM, militante incansável da causa. Em 2003, ano em que obtive o título de doutora, tornei-me conhecida em função da temática que escolhi aprofundar e, em virtude disso, fui muito procurada pela população LGBTI de todo o Brasil para fins da tutela de seus direitos. Como reconhecimento de meu desempenho nessa defesa, fui convidada a criar e nomeada como presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, onde consegui fazer intervenções sociais de cidadania importantes à época. Mas, recentemente, também passei a exercer as funções de conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, e membro consultora da Comissão Especial de Direito das Sucessões do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sido espaço para bandeiras importantes. Simultaneamente e de forma incessante e entusiasmada, desde 98, 1998, tive a oportunidade de lecionar para inúmeros discentes, ensinando e, ao mesmo tempo, aprendendo com eles. Antes mesmo de ser aprovada no concurso para ministrar aulas na Universidade Federal do Paraná, tive minha primeira experiência na sala de aula enquanto cursava o mestrado. Após alguns estágios de docência em Direito Civil, aceitei a proposta de substituir temporariamente o professor de Sociologia e fui instigada a lecionar um conjunto de conteúdos que não era da minha especialidade, desafiador, sem sombra de dúvida. Entre o período de 2004 e de 2006, exerci a função de professora substituta na Universidade Federal do Paraná, época em que também coordenei seu núcleo de prática. Posteriormente, aprovada em primeiro lugar no concurso para professora de junta, passei, então, a dar aulas de Direito Civil, inicialmente para todos os anos da faculdade. E, com o passar do tempo, na maior parte das vezes, me dediquei à teoria geral do Direito Civil, Famílias e Sucessões e às tópicas Direitos Humanos e Relações Pessoais e Direitos Humanos e Relações Familiares, as quais ministro no bacharelado de Direito até a Contemporaneidade. Em 2014, passei a atuar também no programa de pós-graduação nas áreas de concentração Direito e Relações Sociais, sobre as linhas Novo Paradigas do Direito, Direito, Tutela e Efetividade, e na área de Direitos Humanos e Democracia, especificamente na linha de pesquisa Cidadania e Inclusão Social. Antes do meu ingresso na Universidade Federal do Paraná, eu já detinha várias experiências docentes. Em 1988, lecionei na qualidade de professora substituta na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. No mesmo ano, iniciei a docência para os estudantes de graduação das Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, Unifoz, até o ano de 2001, entre outras instituições. Na Unibrasil, onde mantenho diletos colegas e parceiros de jornadas, inclusive alguns devem estar a nos assistir, dei aulas de graduação em seu programa de mestrado, desde o primeiro dia do funcionamento, em 2000, até 2003. Grata ao professor Cléber Mousselmele Cleve pelos incentivos que tive nessa instituição. em 2009, igualmente, iniciei meus trabalhos junto à Universidade de Fortaleza, a Unifor, na qual, primeiramente, fui professora visitante e após recebi o convite para me integrar ao mestrado profissional, coordenado pelo professor doutor Gustavo Feitosa, desde 2016, tornando-me professora colaboradora do programa, atividade que eu sigo desde então. Esta proximidade se deu em razão da professora doutora Josiane Bezerra de Menezes, pessoa com quem desenvolvo relevantes projetos, incansável parceira de trabalhos que nos brinda com a sua presença hoje. A integralidade de tais experiências na carreira acadêmica me oportunizaram compartilhar o ensino nessa área jurídica e, mais do que isso, realizar trocas com as alunas e os alunos acerca do conteúdo e conhecer muito deles, seus sonhos, aspirações, habilidades, além das notórias diferenças regionais nos temas de vanguarda que gosto de pesquisar. Afinal, a arte de educar permite ao educador também aprender dia a dia com seus discentes e as vivências de sala de aula. No que se refere aos cargos administrativos, em março de 2005, passei a figurar como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná, a qual buscava promover assistência à população de baixa renda. Nesse período, não havia Defensoria Pública no Paraná, um dos últimos estados a tê-la, e as universidades cumpriam um relevante papel de acesso ao direito. Assim, tanto os discentes quanto a mim, foi oportunizado o maior contato com a comunidade externa e com as demandas sociais, desafiando-me a concretizar direitos para uma outra classe social. Sou profundamente marcada por tal experiência. Entre 2013 e 2015, exerci também o cargo de representante do setor de ciências jurídicas da Comissão Permanente do Pessoal Docente, e no bienio de 2015 e de 2016, fui vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, ao lado do professor doutor Luiz Fernando Lopes Pereira, nomeado como coordenador. Seguidamente, prossegui como vice-coordenadora no bienio 2017 e 2018, em que a professora doutora Clara Maria Romã Borges atuou como coordenadora. Ao longo de minha trajetória acadêmica, participei de variados projetos de pesquisa. Passei a integrar o virado de Copérnico, também denominado Núcleo de Estudos de Direito Civil e Constitucional, logo após o seu início. Ele é liderado, então, pelo professor doutor Luiz Edson Fachin, e hoje, sob a condução do professor doutor Herodes Cortiano Júnior. Este grupo, em que participo até os dias atuais, está vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e promove reflexões acerca do direito civil contemporâneo e uma perspectiva dogmático-crítica. Assim, por muitos anos, sigo nesse projeto ao lado de outros colegas de meu departamento, como a professora doutora Maria Cândido do Amaral Croetes, nossa vice-diretora, professora doutora Rosalice Fidalgo Pinheiro, professor doutor Carlos Pianofsky-Ruzik, professor doutor Paulo Nalin, professora doutora Luciana Pedroso Xavier, e ainda dos colegas do Núcleo de Prática, como a professora doutora Marília Pedroso Xavier e o professor doutor Marcelo Conrado, em pesquisas que marcam nossas carreiras. Relevantes os encontros dos projetos de pesquisa iniciados com os professores doutores Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin, e seguidos, aqueles liderados por o professor doutor Paulo Luiz Neto Lobo, o qual é composto por diversos pesquisadores do Nordeste, o que me possibilitou estretar relações com vários ediletos, colegas que também nos acompanham à distância, e com a professora doutora Fabiola de Albuquerque Lobo, outra querida colega que realizou o doutorado Sanduíche em nossa universidade, admirável pesquisadora que nos enaltece com sua presença. Em meu doutoramento, realizei um novo desafio, uma temporada de estudos na Universidade de Camerino, na Itália. Nessa instituição, passei três meses fazendo pesquisa com o apoio da professora doutora Maria Cristina de Tico, com quem estabeleci vínculo e o mantive até os dias de hoje. Inclusive, a convite dela, voltei em julho do correntiano a esta instituição, representando a Universidade Federal do Paraná, para participar de relevante congresso celebratório à trajetória da professora de Tico. Na sequência, a convite do professor doutor Domenico Corradini Brossar, fui tutora de sua disciplina na Universidade de Pisa, Itália, experiência igualmente engrandecedora. Ainda, somei-me ao grupo Proteção Jurídica da Sociodiversidade na Amazônia Brasileira, a convite do professor doutor Fernando Antônio Cavalho Dantas, especial amigo de muitas jornadas. Participei de interessantes debates de interculturalidade, uma análise que buscava harmonizar garantias constitucionais às tradições indígenas e me tocava os aspectos civilistas das temáticas. Criei ainda o Núcleo de Direitos Humanos e Vulnerabilidades, onde desenvolvemos atividades acadêmicas interdisciplinares e práticas do direito sob a lente das interseccionalidades. Também tenho apreço pela extensão universitária como uma ferramenta para promover a interação entre a academia e o corpo social. Em 2006, fui designada coordenadora do projeto de extensão Universidade, Direito e Cidadania, Pesquisa e Prática, em que permaneci por dois anos. Entre 2012 e 2014, coordenei o Serviço de Acessoria Universitária Popular, o Sajup, cuja finalidade era a concretização dos direitos individuais, sociais e difusos, para a população através de programas mensais de rádio comunitários, através de programas também em oficinas de colégios estaduais e centros de treinamento para jovens, no sentido de uma compreensão emancipatória e crítica da cidadania. Ambos, estive em sucessão à professora doutora Vera Caranchoeire, pioneira em tantas frentes, professora titular de direito constitucional, primeira mulher que se tornou diretora do setor de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, atual coordenadora de nosso programa de pós-graduação em direito, que nos alegra com a presidência dos presentes trabalhos. Ao longo de 2013 até 2017, atuei como coordenadora do projeto Concretizando Direitos Humanos LGBT e integrei a extensão Políticas Públicas e Direitos Humanos coordenado pelo professor doutor Leandro Franklin Gorsdorf. Desde 2016, faço parte da atividade denominada Aborto Legal com a coordenação da professora doutora Thaisa Skorchetti. Ao lado disso, a orientação de dissentes constitui uma atividade muito engrandecedora, posto que oportuniza a troca de conhecimentos e experiências, assim como viabiliza ao professor se aprofundar em temas caros aos seus alunos, constituindo uma produção de conhecimento mútua e colaborativa. Assim, o ORE tem cerca de 90 estudantes no desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, de graduação, 18 de mestrado, 11 de doutorado, pós-doutoramento, 41 em iniciação científica e 22 na iniciação da docência. Atualmente, os próprios ex-orientandos já conquistaram posições importantes, o que muito me orgulha. Além do magistério, desenvolve atividades de relevância social e profissional, aplicando o conhecimento assimilado durante a sua formação. Agradeço a integralidade dos dissentes que tenham e tive a oportunidade de orientar. Impossível nomear a todos e todas, o especial estímulo em nossos contatos e o viés prospectivo das ideias e dos ideais. Ainda, durante a minha carreira, fui convidada para diversos lugares do Brasil, praticamente todos os estados, seja para participar de eventos, congressos, seminários, conferências, bancas de concurso de ingresso de professores, cursos, aulas e demais atividades, marcantes às experiências profissionais únicas por suas peculiaridades. Além das experiências internacionais já mencionadas, participei também de um congresso na Universidade de Macau, na China, onde ministrei palestras sobre a experiência do novo direito das famílias no Brasil. Foi impactante ter a oportunidade de dialogar com o Oriente, em inglês, e publicar um texto em mandarim. Similarmente, estive num congresso realizado em Fukuoka, no Japão, em que narrei o desenvolvimento das pautas LGBTI no Brasil sob a perspectiva do direito comparado. Essas duas experiências foram muito significativas. Destaco, entre os livros publicados, além das já mencionadas obras que resultaram do meu mestrado, As Famílias Não Fundadas no Casamento e a Condição Feminina pela Renovar, e do meu doutorado, União entre Pessoas do Mesmo Sexo pela Del Rey, algumas organizações de obra, como a Construção de Novos Direitos pela Fabris Editora entre outras. Em 2022, atualizamos e reivindicamos, ao lado da professora doutora Joissiane Bezerra de Menezes, um projeto que muito nos motiva, que é o Manual do Direito das Famílias por Juristas Brasileiras, pela editora Foco, novamente esgotado e reimpresso em 2023, com autoras de variadas localidades e objetivando dar mais visibilidade a civilistas e com o fio condutor no direito das famílias, com os valores que nos movem. Nesse sentido, também são muito os artigos completos em periódicos e capítulos de livro, produzidos individualmente ou em coautoria, em mente, prioritariamente, a necessidade das transformações nas esferas jurídicas e sociais, visando a contribuir para a construção de um direito mais humanizado, atento à realidade concreta e às necessidades dos grupos vulneráveis, mesmo nos temas mais patrimoniais. Contudo, esse percurso não teria sido possível sem os professores que despertaram em mim a vontade de aprender, de passar adiante o saber em suas variadas formas. Tampouco poderia apresentar o presente memorial se não fosse as alunas e alunos que essa trajetória me proporcionou, pelos colegas de profissão de magistério, pelas amigas e amigos e queridos familiares, especialmente aqueles que me incentivaram, compreenderam e apoiaram em cada etapa. Motivo pelo qual sou profundamente agrata a todos e todas que sempre me deram suporte para exercer uma das mais significativas entre as profissões, a da docência. Narrar a trajetória e realizar os mais do que merecidos agradecimentos, embora exíguos, pois nem a extensão e o tempo de um trâmite de uma ação inventário seria capaz de abarcar todos e todas. Aflorou razões e emoções. A oportunidade de rememorar minha trajetória jurídica foi existencialmente preciosa e profissionalmente gratificante. Concluo com um sentimento de profunda realização por fazer parte do corpo docente em direito da Universidade Federal do Paraná e, concomitantemente, com a sensação de prestação de contas à sociedade, pela oportunidade de demonstrar minha trajetória acadêmica e profissional como requisito para alcançar mais uma aspiração à progressão funcional para a professora titular. Sempre buscando o ensino de qualidade e o retorno social do conhecimento, especialmente no âmbito da universidade pública. Agradeço a atenção dispersada e passo a palavra para a presidência dos trabalhos. Muito obrigada, professora Ana Carla, por essa síntese de um memorial que é uma história de vida e acadêmica intensa e que agora passará, portanto, a ser, de alguma maneira, avaliado no melhor sentido do que uma avaliação de um memorial tão sofisticado e tão robusto como esse requer. Eu, então, de imediato, passo a palavra à professora doutora titular de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Heloísa Helena Gomes Barbosa, reiterando a nossa honra em tê-la nessa banca, por tudo que representa para o direito, especialmente para o direito civil, para um direito civil que faz a diferença e para as mulheres profissionais, professoras acadêmicas do direito, em direito e especialmente da área do direito civil. é, portanto, uma enorme satisfação tê-la nessa banca, professora Heloísa Helena. A palavra está com a senhora. Bem, bom dia formalmente a todas e todos que nos assistem neste momento e tentarei dar conta dessa missão tão prazerosa que me foi confiada, que é participar dessa banca, que, antes de mais nada, é uma banca histórica, como já conversávamos, uma banca composta apenas por mulheres. Por outro lado, quero também deixar meu agradecimento e ratificar a minha alegria, Ana Carla, de estar aqui pela profunda admiração que tem por seu trabalho. eu agradeço muito o convite a você, a Universidade Federal do Paraná, tão querida com quem mantenho laços já há algum tempo, laços acadêmicos e laços pessoais de amizade. Muito obrigada, na sua pessoa, agradeço a todos que permitiram a minha participação hoje. Para não me alongar muito, vou iniciar essa brevíssima apreciação que eu fiz do seu memorial, que, na verdade, só merece aplausos. E inicio dizendo que você começou muito bem, Ana Carla, você começou com Saramago e posso lhe dizer que você teve um privilégio enorme de conhecê-lo, eu vi no seu memorial que você esteve com ele, é um autor por quem eu tenho profunda admiração também, e você não poderia ter começado melhor, porque essa pequena menção que você fez já dá a dimensão da grandiosidade da sua experiência acadêmica, embora seja tão jovem. Por conseguinte, não tenho propriamente perguntas para lhe fazer, mas tenho apenas algumas curiosidades que vão, eu espero, permitam que nós ouçamos mais o fruto do seu trabalho, que é, sem dúvida, um trabalho muito abrangente e bastante profundo. E vou pegar aqui a dica que você mesma deu falando do início das suas incursões acadêmicas, acadêmicas, quando você encontrou já lá atrás, bem remotamente, no direito, um caminho, ou melhor dizendo, as ferramentas, como você usou a palavra, muito bem, para intervir na realidade social. Essa, para mim, é a marca do seu trabalho, um trabalho voltado para a intervenção jurídica, que é, a meu ver, a mais eficaz na dimensão da realidade social. Parabéns por esse seu trabalho de tantos anos e, principalmente, um trabalho que eu quero repisar muito rico, em particular, pela profunda interseção social, perdão, internacional, social, já falei, internacional. As suas experiências, como foi essa última que você mencionou em Macau, é rara, é rara, portanto, ela traz um enriquecimento não comum para o seu trabalho. Feitas essas considerações mais genéricas, digamos assim, eu vou, então, como anunciei, para não cansá-las, fazer umas breves perguntas, mas para ouvi-la. Não tome isso como uma pergunta clássica acadêmica, mas eu quero ouvi-la para ensejar você que expõe tão bem, com tanta graça e com um sorriso que sempre a acompanha, falar um pouco dessas questões que, para mim, são questões que emergem brilhantes em toda a sua trajetória acadêmica. A primeira é o seguinte, você trabalha já há algum tempo e foi um dos temas mais presentes e penso que de maior repercussão no seu trabalho, inclusive no seu doutorado, com a população LGBT, QIA+, eu sei que tem mais letras, gente, mas eu parei no QIA+, tá? A união entre pessoas do mesmo sexo, na sua opinião, ela está resolvida plenamente, né? Ela inclui todos os integrantes da população LGBT e tantas letras têm sido acrescentadas exatamente porque a cada momento emerge mais uma população de maior ou menor número, mas que se enquadra nessa grande situação dos héterodiscordantes, vamos chamar assim, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, eu não sei se, eu prefiro até fazer todas as perguntas, que são três ou quatro só, e assim você pode responder ao final todas juntas, se não houver problema protocolar para isso. Então, a primeira é essa, se essa, eu até peço para fazer todas as perguntas, porque talvez fique mais fácil você respondê-las num conjunto, porque elas guardam uma certa interconexão. Então, a primeira é essa, aparentemente essa questão está resolvida, mas eu queria ouvir de você se essas questões, né, que são reclamadas pela população LGBT, que ia mais, se, na sua opinião, estão resolvidas. Você também tem, ao descrever suas atividades de pesquisa, né, você participou, inclusive, de um projeto que foi um dos grandes projetos interinstitucionais que nós fizemos, de que eu tive a honra de participar, que foi a virada de Copérnico, né, com o nosso querido professor Fachin e meu colega, de quem eu muito me honro de privar da companhia dele lá na faculdade, que é o professor Gustavo Tepedino, quais, na sua opinião, as maiores contribuições e conquistas efetivas desse projeto virada de Copérnico? Uma terceira pergunta é desrespeito exatamente ainda nessa questão de pesquisa, né, quando você fala das suas pesquisas, você afirma que, e isso foi muito fruto, né, ou era o objeto principal da virada de Copérnico, era o sentido transformador, né, que se dava aos nossos estudos, e falo nossos, porque como eu já assentuei, eu participei, de uma, desenvolver uma teoria crítica do direito civil, que devemos muito ao professor Fachin, fundada principalmente nas suas dimensões axiológica e funcional. E essa perspectiva se mantém? Você acha que ela foi um momento no tempo em que nós pesquisamos isso, ou essa perspectiva axiológica funcional, se ela se mantém, né, e principalmente quais a importância dessas perspectivas para as questões humanas atuais? Eu penso que nós estamos diante de questões humanas muito severas, que a cada momento vão eclodindo, e a minha indagação é essa, em que ponto que essa perspectiva, nessas perspectivas, se continuaram, elas podem nos ajudar. Penso que, já caminhando para terminar, estou procurando minha perguntinha aqui, assim, você também relata de as suas experiências e aqui na área internacional, de uma experiência muito rica e impactante nas suas palavras, e que você teve na Itália, tá, e especialmente em Camerino, e você afirma que essa experiência é muito rica e impactante para verificar as diferenças entre as universidades brasileiras e europeias. Eu gostaria muito de ouvi-la, né, sobre essa sua experiência, ainda que resumidamente, por óbvio, e que você assinalasse quais as três principais diferenças que você constatou, né, se é que elas existem, acredito que sim, mas gostaria de ouvir o que você encontrou. E justifica-se a pergunta, porque, Ana Carla, eu acho que nós estamos, na minha experiência acadêmica, já tem algum tempo, nós estamos num momento quase que, eu poderia dizer, num ponto de mutação do ensino universitário em direito. Acho que as exigências sociais e os avanços biotecnológicos, especialmente, nós temos que mudar, né, então, a experiência estrangeira, certamente, e essas diferenças podem nos auxiliar nessa reflexão necessária que tem que se fazer nesse momento. E encerro essas já longas perguntas, né, com uma última em que eu te indago o seguinte, muitas foram as conquistas legislativas das populações vulneráveis, muitas, bem entendido, no sentido de que a maioria delas é bastante recente, é pós-constituição de 1988, e, embora elas sejam todas pontuais, têm um significado enorme, porque eu vejo o caráter pioneiro que há nessas conquistas legislativas das populações vulneráveis. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, nós temos as leis, o exemplo mais recente, penso eu, talvez tenha sido o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Eu penso que há uma, até por razões culturais, dentre as múltiplas razões que existem para a efetivação dessas novas exposições, como a minha pergunta é uma pergunta que eu estou buscando a resposta, por isso, como eu confio muito na sua perspicácia e na sua aguda observação social, como dar efetividade à proteção legal já existente? Como passar da lei para a realidade no tocante a essas vulnerabilidades? como eu prometi, eu falei pouco porque, na verdade, nós viemos hoje aqui para ouvi-la e encerro essas brevíssimas considerações lhe dando os parabéns pela sua brilhante carreira, principalmente pela riqueza que você conseguiu tão jovem angariar nesse seu currículo, que, como eu repito, é muito rico. E essa riqueza para o direito é um tesouro porque a convivência, o diálogo, principalmente, com outros povos, outros pensares, ele é que nos dão, esse diálogo, ele é que nos dá o caminho para encontrar as soluções que serão nossas, tupiniquins, mas que nós precisamos de auxílio para pensar soluções para problemas tão difíceis que o direito brasileiro tem que enfrentar. Reitero aqui meus agradecimentos e encerro aqui as minhas considerações. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Eluísa Helena, que alegria e que satisfação ouvi-la. Passo a palavra à professora Ana Carla. Obrigada, professora Vera, e obrigada, professora Eluísa Helena, por você ter o olhar pelas próprias perguntas da professora Eluísa Helena. A gente consegue perceber a sintonia fina que temos com relação às temáticas. Professora, nas tuas perguntas estão embutidos muitas das minhas reflexões que, digamos assim, nos acompanham, que nem só de certezas é feita a nossa caminhada, mas também de algumas reflexões incessantes. Eu costumo brincar a Ana com a Carla, eu comigo mesma, fico nas reflexões constantes sobre essas temáticas e tentando manter o senso crítico e não acomodado da análise da temática. Então, a professora que sempre foi, digamos assim, uma referência para nós todas, professora, que estava aí a desbravar certos caminhos, espero que a gente tenha conseguido se aproximar minimamente do tanto que a professora fez. Então, agradeço as palavras generosas comigo e vou passando para as respostas com relação à pergunta acerca da união entre pessoas do mesmo sexo, se esse assunto está resolvido, eu não diria que estaria resolvido, estamos, digamos assim, professora, num ponto bom acerca de alguns dos efeitos jurídicos para a temática. Mas aqui a gente poderia, eu posso apontar algumas questões, mesmo sem esgotar o tema, poderíamos, se for ainda do interesse da professora e quiser insistir em algum ponto, mas vou destacar pelo menos alguns dessas questões que me parece sinais que o assunto não está resolvido. Num passado recente, o tema da união entre as pessoas do mesmo sexo estava muito tensionado, temos projetos de lei como o Estatuto da Família, temos outras tentativas de tentar novamente reduzir o direito na família naquela versão, digamos assim, mais clássica, mais tradicional. Nós tivemos tensões importantes e significativas. Lá no direito constitucional costumam chamar, a professora Vera me corrija se eu estiver enganada, dos famosos backlashes. Tivemos patamares de conquistas através do que podemos chamar um ativismo judicial, se quisermos mencionar qualitativamente bom, que, por sua vez, deu uma grande reação social, talvez mais numérica ou de alguns setores que beira alguns critérios e irracionalidades, com notas de algo que gera um sentimento de medo quase que inconsciente com aquilo que é diferente no meio social. Temos aí estudos de várias frentes para essa temática crítico-jurídica, inclusive essas de um como manipular massas e coletivos acerca desses temas que são de vanguardas, mas deixando esse aspecto mais crítico e político, aqui foi necessário durante muito tempo, além de nós falarmos, talvez, de um direito civil sob a perspectiva constitucional, à luz dos princípios constitucionais, também um controle de convencionalidade para a temática, no sentido de evitar o retrocesso social. Então, nessa época de muito tensionamento, com essa conquista da ADPF 132, produzir alguns artigos nesse sentido, o princípio do não retrocesso social, como os direitos fundamentais, ali, conquistados nessa temática, como eles deveriam juntar desse ponto para mais, que é um exemplo que não está suficientemente reduzido, um ponto que não está suficientemente reduzido. Outra questão é uma questão contemporânea, que, inclusive, participo pelo IBD Civil como amigo escuro, e que alguns alunos do nosso núcleo, e aqui eu destaco o Onásio nesse sentido, participou da redação desse conteúdo, no que diz respeito a questões de algumas eficácias dessa conquista de igualdade da união entre pessoas do mesmo sexo, que se refere nos documentos formais ainda constar filiação materna, matrifocada como referência, e a referência paterna também presente nos documentos oficiais, e não aquilo que nós pleiteamos como filiação 1 e 2, como se fossem, digamos assim, neutralizadas questões de gênero e de orientação sexual, para evitar o preconceito dessas crianças que têm dificuldades, digamos assim, burocráticas no seu cotidiano, em razão da ausência de igualdade. Enfrentamos na nossa própria universidade a questão da possibilidade de usar o nome social, mudar os diplomas, mudar o todo o registro acadêmico quando um dos nossos alunos estavam com o registro do masculino e passou para o feminino ou do feminino que passou para o masculino. Além dessas discussões, professora Elisa Lena, tive a oportunidade de refletir a partir de trabalhos de orientando os meus, aqui vou destacar, por exemplo, uma orientanda, a Andressa Bissolotti, também a Lígia Zigiotti, a Franciele, que trabalham nessa perspectiva de análise do discurso da decisão em 312. Então, nesse sentido, ainda que nós conseguimos importantes efeitos jurídicos, o que se discute ainda do ponto de vista crítico que existiu como que um discurso heteronormativo para dar efeitos à união entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, houve toda uma construção que é socioculturalmente muito mais ligada à família tradicional, que por sua vez talvez teríamos aí nessa família heteropatriarcal que se mantém em hierarquias, que não se alcança igualdade de gênero, salarial, de funções e papéis, ainda no direito de família discutimos muito no que se refere ao polo feminino, desconsideração da pessoa jurídica por fraude patrimonial ou necessidade de comprovar renda para alimentos e os homens disputando, por exemplo, guarda de filhos, apontando uma alienação parental, ou seja, as discussões ainda se centram muito em funções e papéis que, infelizmente, a realidade concreta ainda reproduz. Trazer esse arcabouço do direito de família simplesmente aplicada à união entre pessoas do mesmo sexo, muitos militantes têm senso crítico, no sentido de dizer que não se está suficientemente se respeitando a realidade concreta, a experiência do que é uma união que, para eles, é formação de familiar, o que seria estabilidade, o que seria a função da monogamia, o que seria essas questões não são de tanta assimilação como o direito tem feito. Portanto, se mantém essas questões, digamos assim, no senso crítico, no sentido de apontar que, apesar de celebrados os efeitos jurídicos, precisamos avançar, sim, iguais em direitos, mas também diferentes. E aqui, eu me recordo do doutor Roger Halp-Rios, que tem produção na temática e é crítico ferrenho dos efeitos no direito de família das uniões homoafetivas. Eu costumo respondê-lo que nós fomos responsivos, né? Eu mesma, tanto como professora pesquisadora, e como advogada procurada para a temática, eu fui demandada a querer um efeito semelhante às uniões heterossexuais. Contudo, razão tem o professor Roger Halp-Rios, que a experiência sociocultural da união entre pessoas do mesmo sexo pode, elas em si, trazer também reflexões mais estruturantes para o direito das famílias. Eu vou tentar concretizar o que eu estou idealizando em exemplo. Nós sabemos que a licença no Brasil, a licença de maternidade, a licença maternal, ela é de um determinado período de tempo, muito mais elastecida à licença materna do que à paterna, e nós não temos, em nosso país, diferentemente de alguns países da Europa oriental, a chamada licença parental. Entre nós reside um modelo onde estimula que a função de cuidados do neonato seja da mulher e o pai teriam uns dias para fazer as compras domésticas, registrar a criança, dar algum apoio, e não há, digamos assim, um patamar de mais paridade nessa temática. Com toda a experiência entre união de pessoas do mesmo sexo, conforme eles foram primeiro adotando e depois fizeram reprodução humana assistida, inclusive parceiros homossexuais masculinos, com a sua parente, por exemplo, sua irmã gestando para eles, chegou-se à discussão de quem seria a licença dita maternidade, mas traduzida melhor como licença parental. Seria de um dos homens ou seriam só as parceiras homossexuais femininas? Ambas, neste caso, tendo em vista esse debate, que é debate próprio da comunidade LGBTI, e eu não faço as demais letras em razão de ainda, como se pronunciou oficialmente, os movimentos, mas, por óbvio, todas as demais letras também abarcadas, essas discussões que começaram lá na comunidade, por assim dizer, LGBTI, foram discussões importantes no sentido para fundamentá-las, dizer que a licença parental é uma licença não biológica, para inserção de um novo ser na família, isso por um lado, e por outro lado, ela não é uma função de gênero ou orientação sexual, ela é algo, um papel, uma função que pode ser exercido por todas e todos. Nesse sentido, houve mudança legislativa e é possível um dos parceiros, de modo geral, as principais decisões, ainda que algumas dão para as duas mulheres, mas algum dos parceiros ou do sexo masculino ou do sexo feminino, exercer todo o período da chamada licença de maternagem, mas que passa a ser licença parental. Pois bem, por que eu trago esse exemplo à tona? Porque a partir dessa experiência, os casais do mesmo sexo podem escolher qual deles tirará a licença parental, não necessariamente quem gestou ou quem adotou, não necessariamente quem teve a sua parente que gestou para si, pode ser uma escolha dos parceiros. e a partir daí trago a reflexão para as famílias heterossexuais. Não poderia, a partir desses precedentes, dessas conquistas, as próprias famílias heterossexuais poderem decidir entre homem e mulher quem tiraria a licença parental em razão do maior impacto nas suas profissões, essa ausência completa do trabalho em razão do neonato? Ou seja, essa bandeira não tem sido enormemente levantada pelas feministas em nosso país. Afinal de contas, temos questões tão mais rudimentares, o feminicídio, a violência, igualdade salarial, tantas questões que estão nas pautas mais prioritárias. Mas a experiência da população LGBTI pode trazer uma outra reflexão para o direito das famílias que realmente destaque a noção sociocultural do cuidado e não necessariamente reproduza, ainda que de modo mais tênue, apesar das conquistas, mas ainda muito estruturante o que é papel masculino e papel feminino. Ou seja, respeitar a diversidade da população LGBTI urge como sendo necessário, não só e tão somente os patamares igualitários. As questões ainda que são importantes também com relação à identidade de gênero, professora Eluísa Helena, como essas questões dos agêneros, não binários, como as próprias questões das pessoas trans, ainda, apesar de poder se autodeclarar a partir de uma importante decisão que foi, por maioria, curiosamente, essa ação direta de inconscionalidade. O pedido original não fazia essa tamanha extensão, fazia um pedido tão somente para a mudança de sexo e nome nos registros, sem que fosse necessário a cirurgia. Mas, conforme o trâmite dessa ação, fomos tendo importantes conquistas outras, quer no direito comparado, quer na militância, digamos, das causas aqui locais, ao ponto de, nos memoriais, o movimento pedir para que a mudança de nome, gênero, se dê de modo cartorial, por autodeclaração e não judicial. E, no voto da relatoria do ministro Fachin, essa virada por maioria, onde foi permitido essa autodeclaração cartorial. Obviamente que isso é uma conquista importante, em termos de efeitos disso, há uma resolução que tem alguns, digamos assim, burocratiza com alguns documentos, algumas exigências que não me parece que estão exatamente à luz da conquista que foi dada pela decisão paradigmática, e ao lado disso, não abarca as questões próprias do não-binarismo, que talvez seja, digamos assim, um horizonte utópico para avançarmos acerca da temática. Então, eu vou ficar em razão do tempo com essas observações, mas fico à disposição se precisar complementar essa exata pergunta, professora. Como relação à pergunta, quais foram as maiores contribuições e conquistas para o projeto virada de compérmico? Esse projeto, professor, começou de modo muito reduzido, poucos pesquisadores na nossa universidade, e cresceu imensamente em termos de extensão de participantes. Então, aqui destaco que ele foi um grande modo de agregar várias pessoas que gostariam de refletir o direito civil, que se dedicaram ao magistério ou à pesquisa ou à produção de texto, numa perspectiva de um direito civil, que não se resumisse àquele de subsunção, àquele dogmático, que tivesse várias possibilidades para a sua abertura ao texto constitucional, toda a potencialidade da nossa Constituição Federal de 88, e ali foi, digamos assim, cada um nas suas áreas, esse diálogo entre as várias áreas, conforme novos direitos, novas demandas sociais foram surgindo, nos permitia, mesmo nos concentrando a uma pesquisa muito específica de uma área, escutar o colega que estava produzindo em outra, e com isso nos mantermos bastante atentos as transformações, a crítica acerca da temática, de como aplicar essa principiologia com parâmetros adequados, doutrinários, que também abarcassem um valor de segurança, de ter o precedente como algo bem fundamentado, e não ser, digamos assim, tão somente novidadeiros, não é? para que trouxéssemos também um esteio, uma densidade de produção, de conhecimento coerente com esse instrumental, com essa necessidade que a professora destacou, que é uma marca em mim, de desejo de intervir também na realidade social, aquela que temos um juízo crítico. Assim nos vimos como que num intermédio entre só o pensamento crítico de escolas, como alguns professores de Florianópolis, como o próprio mencionado professor Joaquim Herrera Flores, que tem importantes questões de teorias críticas, mas nós sempre tivemos preocupações de ter instrumentais que pudessem ser mencionados em petições, em pareceres, em decisões, ou seja, que tivéssemos uma oportunidade dessa intervenção nas questões, digamos assim, de conquista do direito contemporâneo, o direito daquilo que estávamos apontando como algo a, digamos assim, entre aspas, evoluir, que os nossos pesquisadores pudessem dar esses instrumentos, essas referências, esses modos de bem fundamentar para conseguir alavancar uma transformação jurídica e, ao mesmo tempo, também social. Isso é o diferencial quando eu escolhi o direito. eu gostava de filosofia, sociologia, antropologia, também, além de psicologia, e eu pensava no direito, além de esse especial modo, como que um balcão superior de poder ver o palco da vida. O direito nos dá uma ferramenta muito interessante de assistir de modo muito qualificado às relações sociais da vida e tendo um olhar de um ângulo próprio, poder querer participar daquela cena, querer poder atingir aquele movimento social, esse direito sempre em transformação. Então, com relação a isso, foi nossas metas em todos esses anos e ele, sim, ele buscava uma reflexão crítica, sociológica e funcional. e a professora pergunta, ela se mantém? Eu percebo fortes transformações no projeto do Copernico como dos nossos parceiros de direito civil como um todo, professora. Passado, essa fase, depois de um, digamos assim, um pós-constitucionalismo de 88, depois de um código civil de 2002, onde se discutiu e ainda se discute alguns dispositivos, a sua amplitude, a sua eficácia, qual que seria a sua melhor leitura à luz do texto constitucional, passado, digamos assim, esses momentos que eram em si férteis, porque precisava todo o sistema ter uma unidade e ser refletido, percebo que como que duas vertentes fortes, uma predominante, tem se mantido. Tem se mantido muito uma veia mais liberal no sentido das liberdades legítimas, de autodeterminação, de autonomia privada em vários ramos, e nesse sentido, tendo em vista várias leis importantes, como a lei de proteção de dados, as questões que envolvem discussões que o direito civil também passou a ter muita parte importante em arbitragem, questões importantes da lei da liberdade econômica, alteração na lei de introdução ali ao código civil, despertou nos nossos pesquisadores muito um senso que está, digamos assim, menos axiológico e de uma funcionalidade social e centrado muito enfim, numa certa determinada veia do direito civil, que são as liberdades, uma liberdade em face ao Estado, ainda que sempre dentro dos contornos da funcionalidade dos valores constitucionais, mas nós, professora, se me permite me inserir no grande bloco, que a professora é uma das pioneiras, e as professoras que estão aqui nessa banca, a professora Joissiane, a professora também Fabiola Buquerque, a professora Heloísa Helena, e eu me incluo nessa, e alguns outros pesquisadores, queridos e diletos colegas, parece que nós ainda estamos mais preocupados com aquilo que a professora disse que são as principais questões humanas atuais, me move muito mais, professora Heloísa Helena, ainda que eu trate também de temas patrimoniais, aonde que advogo e sou instigada a pensar nesse direito civil, que também é um espaço de proteção do privado em face do Estado ou das relações interprivadas que podem se gerir, se autodeterminar, se usar com adequadamente autonomia privada, enquanto professora, professora de uma universidade pública, que tem em si essa, digamos assim, simpatia com os temas de importância social, me move muito mais como pesquisadora, esses temas que colocam aquilo que a professora chamou questões centrais humanitárias, né, essas questões que envolvem discussões, quer o novo velho direito, né, que faz essas intersecções econômicas sociais, por exemplo, mesmo quando eu estou tratando de alimentos compensatórios, que no nosso país se resume a uma demanda de uma determinada classe social, eu costumo dizer a importância que ele teria para aqueles que vivem na casa da sogra, no puxadinho atrás, naquele terreno que não é regularizado, enfim, tantas questões na intersecção econômico-social que alguns temas patrimoniais do direito civil, por exemplo, eu mencionei no relatório que fizemos uma vez um inventário para suceder a expectativa de direito na fila da Coab, ou seja, como colocar esse direito criado para uma determinada classe social também nas suas funções econômicas sociais, isso por um lado, fora todas as questões que a professora pesquisa também sobre bioética, sobre as questões da pessoa com deficiência, as questões de crianças, idosos, que permeiam as nossas temáticas e que pode ganhar do civilista um olhar mais valorativo, mais interdisciplinar, ao ponto de buscar nessas temáticas, digamos assim, um outro patamar que merece a nossa dedicação, que merece o nosso fôlego no nosso estudo. Sinto diferença, sim, professora Eluísa Helena, e acho que nós poderíamos contribuir ainda mais para essas questões que afligem o nosso Brasil profundo e as transformações da humanidade contemporânea em si mesmo, que despertam, digamos assim, um necessário senso crítico e o valor de ferramenta instrumental que o direito civil poderia ter para essas questões. Com relação à pergunta das diferenças entre as universidades brasileiras e europeias, professora, aqui, minha primeira experiência foi na Universidade da Espanha, num mestrado de direitos humanos, de pessoas de pensamento crítico com alunos de toda a América Latina. Então, ali nessa, o ambiente era um ambiente que não me chamou excessivamente a atenção, mas a minha experiência na Itália, tanto na Universidade de Camerino, quando especialmente na Universidade de Pisa, onde eu fui tutora de uma matéria e, portanto, trabalhei ao lado de um professor nas suas aulas, fazendo as provas, tendendo, orientando o aluno, experiência riquíssima, eu tive um impacto muito grande como relatado e destacado pela professora, porque as aulas eram como conferências, 300, 350 alunos em sala de aula, o professor um ser, naquele momento, inacessível, um conferencista, e as perguntas eram perguntas, quando o aluno tinha dúvida, queria ter um contato personalizado e de tirar dúvida com o professor nos seus gabinetes marcados, atividade que eu ajudava esse professor também a exercer, então era um atendimento em gabinete, onde os alunos ficavam enfileirados, professores titulares tratados como uma categoria, sei lá, comparativamente a ministro, com todas as suas prerrogativas, um ser que não é questionado, que envolve toda uma tradição de como faz a sua sucessão, uma tradição, professor, que tem aspectos positivos, mas que eu via bastante hierarquia se sobrepondo a um viés não dialógico, não debatido da compreensão do direito, então me chamou extrema atenção essas questões de uma metodologia de palestras, todas as provas orais, os alunos colocados, os alunos vão muito formalizados, muito bem vestidos, e como se fosse uma solenidade para suas provas, que são todas orais, nenhuma prova escrita, e portanto me chamou especial atenção. Foi importantíssimo em termos de pesquisa, conhecimento, verificar várias tradições de assuntos que eu tratava no direito, nossos marcos teóricos importantes no nosso país, como o professor Pietro Perlindieri e seguidos, como pela professora de Tico na escola de Camerino, mas a estrutura universitária, a professora achei excessivamente hierarquizada, com valores que não todos concordamos, e passei a, não todos os valores, alguns muito importantes, outros me pareceram que cria um excessivo distanciamento não contributivo para esse viés do direito do qual fazemos partes, mais crítico e, digamos assim, com um olhar social, né, mais dialógico, mais debatido. Então, essas experiências internacionais, além de mim ser bastante impactante, me fez valorizar muito as nossas universidades. Os melhores conhecimentos e trocas e experiências que se deram, apesar de toda a riqueza das minhas experiências forças, na verdade, se deram dentro da Universidade Federal do Paraná e dentro da UAEG, portanto, eu agradeço de modo especial essas duas instituições e ainda o professor Paulo Luiz Neto Lobo, então, o professor Gustavo Tepedinho, o professor Fachin, o professor Lobo e todo o seu grupo e todas as personalidades que eu tive contato durante minha trajetória acadêmica brasileira me foram no sentido de quem eu sou mais contributiva que as experiências internacionais, mas elas foram fundamentais, inclusive, para eu valorizar a minha experiência local, eu acho que, e as experiências essas com o Oriente, em Macau e em Fukuoka, como a própria racionalidade do direito, como se expressar, como transmitir, que método, que modo de comunicação para que consigamos traduzir o nosso direito, foram também algo que eu sempre sou preocupado com a metodologia do transmitir, e ali consegui, com o meu inglês, escutando o inglês oriental, fazer debates muito interessantes como se dá o direito, digamos assim, que não é influenciado nem pelo sistema romano-germânico, nem para acumular como nós, mas um sistema oriental de direito, foi realmente uma experiência também muito interessante, mas que me serviram sobretudo de espelho, para eu melhor compreender e enxergar a minha experiência aqui local. Com relação à última pergunta, professora, sobre as conquistas legislativas para as populações vulneráveis, a sua pergunta em si tem a potência da resposta, conquistamos, temos o tratado por exemplo, de Nova York, temos um tratado de direitos fundamentais aprovado, com quórum qualificado pelo texto nosso constitucional e conforme o parágrafo terceiro do artigo 5º teria, digamos, crivo constitucional, depois disso precisamos da lei das pessoas, o estatuto das pessoas com deficiência, precisamos da lei específica, ainda assim há debates que desconhecem, digamos assim, no meu entender, alguns queridos e diletos civilistas que dão uma preferência à tradição civilística e não à abertura, digamos assim, necessária para as temáticas, com, obviamente, o senso de prática que ela necessita na sua efetividade, né? Como dar efetividade, professora Elisa Lino? Eu acredito muito, muito na chamada, entre aspas, cultura jurídica, no conhecimento jurídico e, portanto, percebo que conforme nossos alunos vão se formando com essa base, chegam nas assessorias, nos estágios, já percebo mudanças significativas, quando há diálogos importantes entre os julgadores e a produção acadêmica na temática, eu aposto muito, professora Elisa, no conhecimento, no ensino, ainda que temos que estar atentos e fortes, né? Sempre é possível a experiência desse passado recente me faz perceber que temos que ser, se por um lado otimistas e celebratórios pelas conquistas jurídicas, legislativas e de importantes precedentes, precisamos estar atentos nas possíveis regressões que esse modo, né, de ter fonte do direito também pode ocorrer. Então, é apostar nas ferramentas ainda, das possíveis todas elas, além da nossa potência ainda, daquilo que a professora Vera Karan chama de constituição radical, temos que seguir com as ferramentas impossíveis, talvez, de um controle de convencionalidade também, e apostar numa melhor conhecimento, compreensão, cultura jurídica das variadas fontes, é isso, inclusive, que me move a seguir a caminhada da pesquisa e do ensino. passo a palavra para a presidência da banca e fico à disposição se quiser maiores esclarecimentos, professora Eluísa Helena. Professora Eluísa Helena, alguma consideração? Uma única, professora, que eu estou encantada com a resposta, não podia ter sido mais provocativa para permitir esse prazer de ouvir a Ana Carla. muito obrigada, foi tudo plenamente respondido, muito obrigada. Muito obrigada, passo então a palavra agora à professora doutora titular Fabíola Albuquerque Lobo, professora titular de Direito Civil do Centro de Ciências Jurídicas da quase bicentenária Universidade Federal de Pernambuco, e também muito nos honra por tudo o que significa o seu percurso individual e também institucional, a sua participação aqui nessa potente banca. A palavra está com a senhora, muito obrigada. Bom dia a todos, eu inicio saudando a banca, professora Vera, professora Eluísa, professora Ana Carla, externo, professora Vera, a minha satisfação de participar dessa banca pelas razões já eleitadas, tanto pela senhora como professora Heloísa Helena, de ser a banca titulada, querida amiga e competente professora Ana Carla, ser a primeira titular em Direito Civil, e então é uma banca potente também pela própria composição, isso tem uma, reflete muito bem essa, toda a sua, toda a sua história, essa sua preocupação, está tudo muito relacionado, tudo muito conectado. E também, professora Vera, é, é até muito, tem um peso também simbólico para mim, porque em 2000, eu tive a oportunidade de ser acolhida pela Universidade do Paraná, eu fui fazer um doutorado de sanduíche, e curiosamente, até então, na Capes, ninguém tinha pedido doutorado de sanduíche no Brasil, e eu fiz esse doutorado de sanduíche, tive a oportunidade de conviver com vários colegas aí da Universidade, vários professores, professora Carmen, que infelizmente já não está mais conosco, o professor Clemerson, e tantos outros também, que na época eram pós-graduandos e que hoje são professores, eu fico muito feliz de estar participando dessa banca, muito obrigada pelo convite. E saúdo a todos os que estão também nos assistindo, que de fato é um o Kiko, e é muito bom que as pessoas participem para que isso sirva de inspiração para os alunos em ver toda essa trajetória da professora Ana Carla. Mais uma vez, agradeço imensamente. Eu inicio pegando um pouquinho as palavras da professora Vera e da professora Luísa ao falarem do seu memorial no que diz respeito intenso, robusto, sofisticado. E eu vou dizer, conseguiu fazer tudo isso de modo objetivo, de um modo direto, muito fácil de ler e ao mesmo tempo com muitas informações. Então, isso de fato foi muito bom de ler, de ver essa sua trajetória e como é legítima essa sua conquista. Legítima no que diz respeito porque você, dentro de uma universidade, e suas palavras, professora Ana Carla, no sentido da valorização de uma universidade pública, que a gente sabe as dificuldades inerentes a uma universidade pública, essa sua valorização, a importância desse olhar, tanto da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também sabe dessas dificuldades, mas ainda como diretor de ser, e essa sua prestação de contas à sociedade. Na verdade, isso, de fato, nós temos, nós recebemos um investimento e, claro, que a sociedade precisa ter essa prestação de contas. Então, tudo isso é só, só, só tenho elogios para enaltecer toda essa sua trajetória. E é muito interessante exatamente porque toda essa, em relação às bases, tanto o ensino, a pesquisa e extensão têm a sua marca. Você passou por todas essas, passou e passa, essas esferas, essas instâncias, e, consequentemente, com orientações na pós-graduação, Lato Senso, Instituto Senso, projeto de PCC, PCC, monitoria, iniciação científica, ou seja, de fato, toda essa trajetória que se espera para um professor que, ao ser a titularidade, está sendo efetivamente observado e cumprido. Assim como a professora Heloísa Helena, sem dúvida, o seu memorial traduz essa sua dimensão acadêmica, uma dimensão já extremamente amadurecida, e eu também não tenho questionamentos. Na verdade, são mais curiosidades para contribuir com o debate e ouvi-la, que é sempre um enorme prazer, como a professora Helena acabou de dizer, é sempre um grande prazer me ver falando com esse sorriso largo, de uma forma muito tranquila, e, na verdade, é muito mais para contribuir. e eu vou me pegar apenas em três temas que eu considero extremamente sensíveis e delicados, dentro dessa também sua proposta de sempre buscar uma aproximação com essas questões mais humanas, e eu vou me pegar a três aspectos e tentei fazer essa relação entre a sua experiência internacional e a pauta LGBT, que tanto no Japão como em Macau, no Japão, foi efetivamente essa discussão, e em Macau, o direito de família no direito brasileiro. Então, eu gostaria também que você retomasse um pouco mais essa experiência, a professora Heloísa ficou mais na Itália, na Espanha, e eu gostaria de ver, ouvi-la, mais essa experiência no Japão e Macau, que na sua descrição foram, assim, muito impactantes exatamente por estar numa situação completamente diferente, uma experiência completamente diferente, um direito completamente diferente, principalmente que a gente sabe a questão de uma família ainda muito conservadora, um direito de família muito conservador. Então, eu gostaria de ouvi-la também um pouquinho mais, tanto essa experiência no Japão, como em Macau. No que diz respeito à sua inserção dentro da universidade, dentro dessas disciplinas, eu fiquei muito também curiosa em ter uma maior, o próprio conteúdo dessas duas disciplinas tópicas, que são ministradas de modo recorrente pela senhora, no que diz respeito a direitos humanos e relações familiares e direitos humanos e relações pessoais. Gostaria de saber um pouco mais esse enfoque e como é que os alunos recebem, porque, de qualquer maneira, há aí uma conversa, um diálogo interdisciplinar, e como é que os alunos estão... Quando a gente sai um pouquinho da dogmática, causa um certo estranhamento nos alunos, e aí eu gostaria de ouvi-la nesse sentido também. Na sua... No seu... No seu memorial, tem um outro aspecto que é extremamente sensível, que diz respeito ao seu projeto de extensão, que é relativo ao aborto. Então, como a gente sabe, é uma pauta extremamente sensível, ao mesmo tempo que é uma questão também de fundamental importância ser discutido, ser debatido e ser enfrentado. E como é que esse enfrentamento tem se verificado na esfera legislativa, diante de um momento tão conservador no nosso Congresso? Como é que faz essa... Existe esse diálogo, existe esse avanço, porque nós temos alguns projetos, mas esses projetos estão lá, sentados, alguém sentou em cima e não caminha. Então, eu queria, também, dentro dessa ideia da efetividade, como é que faz esse diálogo desse tema tão sensível, tão necessário e essa pauta conservadora que temos. E um outro tema, também, que eu gostaria, e aí fazendo já uma relação com o nosso instituto, na qual fazemos parte, que é o IBDFAM, uma questão também extremamente importante que o IBDFAM vem se posicionando, mas que é importante esse momento também para que a gente entenda esse debate acerca da revogação da lei de alienação para a idade. Que é um debate que está sendo levantado e por um viés bastante delicado, então é um tema que eu também, porque está nas suas obras, também, um tema que foi trabalhado e eu gostaria de trabalhar também e ouvi-la nesse sentido. E, por fim, professora Vera, só, de toda essa sua produção científica que é muito extensa, muito densa, muito madura, como eu já disse, eu procurei ver assim, dos últimos cinco anos, peguei o modelo CAPS, dos cinco anos, desses capítulos ou desses livros produzidos ou desses artigos de periódicos, eu queria que três ou quatro que pudessem ser dito assim como são suas referências, sua marca, sua, aqui, são a minha relevância intelectual. Eu queria que fosse pontuado nesse sentido, mas só para conhecer melhor esses seus vários aspectos aqui levantados pelo memorial. Então, eu fui rápida também, procurei ser rápida, como professora Helena, aqui a gente está para lhe ouvir e mais uma vez agradeço o convite e devolvo a palavra à professora Vera, por favor. Agradeço demais as considerações, observações e passo para a professora Ana Carla. Obrigada pela palavra, professora Vera, querida professora Fabíola Boquerque Lobo, também do mesmo modo, em completa sintonia, nossas reflexões, queridas, agradeço o que você destacou dos memoriais. Já indo para a resposta, digo que a experiência internacional em Macau e Japão, cada uma chamou a atenção num determinado aspecto. Primeiro todo, o método, o protocolo de como se cumprimentar, como se ganhar a palavra, passar a palavra, algo que me chamou bastante atenção e, digamos assim, tive que cuidar bastante dos protocolos, qual que é a ritualística mais apropriada, superada essa observação e conseguindo, digamos assim, transmitir o conhecimento de modo adequado. Macau tinha um especial interesse com a minha participação no que se refere como um país que também teve conquista de Portugal, um país com, digamos assim, que já foi colônia de Portugal, como se deu o crescimento do direito e específico do direito de família com, digamos assim, independência daquele país originário. Macau estava passando por aquele momento de deixar de estar sob a influência de Portugal e voltar sob, digamos assim, a principal referência da China. Então, além de falar sobre o direito das famílias e as diferenças notórias, eles gostariam de saber de modo específico como um sistema, digamos assim, influenciado pelo sistema romano-germânico, não é? Tanto a questão das ordenações manualinas, filipinas, somadas a isso, a influência que nós tivemos na sistematização dos nossos códigos civis, o que tem próximo e o que tem distinto disso, como foi, por assim dizer, a construção do direito brasileiro e do direito de família brasileiro, que, por sua vez, é muito de vanguarda, né? O único, ele é muito o direito das famílias brasileiras, como diria nosso querido e saudoso professor Francisco Maniz, que junto com o professor Lar Martini Correia são as nossas referências, né, mais originárias de direito civil, de qualidade na nossa universidade, já nos alertava que o direito de família brasileiro é como que um direito judicial de família, né, as principais grandes transformações são, em grande medida, primeiro, enfrentadas nas decisões judiciais e, portanto, tentei tratar, explicando como estava o direito das famílias contemporâneas no Brasil, ao lado de como se dá o sistema de direito do Brasil. Bastante desafiador, usei imagens, a conferência foi inglesa, a Universidade de Abíngua, mandarim e inglês, e conseguimos, nesse acontento, desenvolver, eu acredito, essa atividade e escutar os demais países também que ali estavam nessa participação. no Japão se deu de outro modo, no Japão era um congresso de direito comparado e, portanto, havia vários relatores de vários países e aqui me tocou as questões de como estavam as conquistas LGBTI no Brasil, né, ao lado de tratar das importantes decisões precedentes que tínhamos, ao mesmo tempo procurei ilustrar a realidade concreta, né, grave de desrespeito a direitos humanos no nosso país. Portanto, achei que eu tinha o dever, inclusive, político, de não ser celebratório que como o nosso direito alcança, né, como nós vivemos nesses paradoxos, né, em especial conquista jurídica e a má fratura exposta mais dura da realidade social para tanto que foi um relatório extenso com vários marcadores um grupo importante de alunos da nossa pós-graduação participaram desse relatório, os convidei através do núcleo de direitos humanos e vulnerabilidades, ou seja, foi envolvido por pesquisadores importantes da nossa casa nessa temática, todos nomeados na publicação internacional que se deu também dessa atividade e me trouxe especial impacto também de acompanhar aqueles países onde é pena de morte, onde, ou outros, que os avanços são menores, mas o dado social é melhor, e essa dificuldade de dialogar entre todos os países, o direito estava representado na maior parte dos países, e o Oriente, como se dá essa dificuldade de diálogo em si, os limites do diálogo intercultural, por assim dizer, como traduzir o que exatamente é um precedente, o que é uma conquista legislativa, como isso tem mudado através de resoluções do CNJ no nosso país, e como a realidade ainda de ataque é tão grande, como traduzir o Brasil, por assim dizer, para essa realidade foi desafiador, mas acredito que também consegui realizar contento, com muito apoio, que eu tenho que dizer, do Antônio, meu marido, para essa temática, dos meus familiares, para que eu conseguisse cuidar dessa atividade, eu tive que ter um bastidor de suporte para a temática, então sou profundamente grata a esses apoios, e a tradução do Márcio Zuba, da nossa universidade, para fazer uma perfeita tradução por inglês, ficávamos debatendo aquele texto, então só foi possível também, porque também foi um trabalho coletivo, professora Fabíola, eu acho que eu sozinha, por mais que tenha uma certa coragem e muito desejo de fazer as coisas, sem o apoio de tantos, eu acho que eu não conseguiria ter passado por esses desafios. Com relação ao conteúdo das disciplinas tópicas, as disciplinas, a disciplina de direitos humanos e relações pessoais, ela faz um diálogo sobre, se a gente quisesse assim resumir do direito civil, seria de potencialidade dos direitos da personalidade, mas dialogando com uma determinada viés de direitos humanos, que eu poderia dizer uma noção de direitos humanos como um fundamento axiológico, epistemológico, e lá no direito da personalidade, as ferramentas de possibilidades dessas questões. Então, tratamos de várias questões como as autodeterminações em temas de vida e morte digna, diretrizes antecipadas, mas em recorte de gênero, classe, raça, econômico-social. Então, aliamos um determinado pensamento crítico de direitos humanos, não só direitos humanos, não numa perspectiva de direitos humanos enquanto corte inter-americana ou tratados internacionais, mas sim uma concepção de direitos humanos de índole crítica e de fundamento axiológico, e dentro dos direitos da parte geral, de personalidade, indicando temáticas de vanguarda, aonde uma determinada compreensão de direitos humanos poderia agregar a reflexão crítica e instrumental. Então, assim, em resumo, essa temática, os alunos gostam muito da disciplina, professor, se tiver algum aluno assistindo aqui, acho que a professora está mentindo, pode se posicionar aqui no YouTube, mas há os retornos que eu tenho são muito positivos. inclusive, essa disciplina termina com artigos, alguns artigos inclusive publicados posteriormente ou de modo independente do aluno ou em coautoria comigo, me recordo, por exemplo, um aluno que dessa disciplina que publicou comigo sobre as questões de, por exemplo, licença parental que eu comentava, questão naquela de direitos humanos e direito de família que abordamos questões, por exemplo, de como seria importante para alguma vulnerabilidade a criança que está prestes a ser adotada localiza seus pais biológicos, as soluções mediante multiparentalidade, que é um tema que teia tão caro, professora Fabíola, inclusive, tua tese de titularidade, que é uma obra exemplar sobre a temática, ao tratar de temática como esse, no corte dos direitos humanos, nós procuramos priorizar alguma vulnerabilidade ou criança e adolescente ou as temáticas da criança que está abrigada ou não, que está sob a possibilidade de adoção e a sua dificuldade com alguma questão biológica, nós tentamos unir esses temas mais tradicionais, digamos assim, ainda que de vanguarda do direito das famílias, com essa nota a mais, ou criança e adolescente, ou pessoa com deficiência, ou a questão do idoso, as questões raciais, econômicas e sociais. Então, nessa interface, tem dado pesquisas bastante interessantes, os alunos são bastante motivados, as aulas são mais dialógicas, modelo de seminário, com turmas que é para ser reduzido, mas de modo geral, acaba que temos sempre alunos completam as vagas, que acabam ficando entre 30 ou um pouco mais ainda de alunos, e uma curiosidade a mais, nós aceitamos alunos de outros cursos que não do direito também, nessa disciplina, então, por vezes, não sempre, temos alunos, por exemplo, da educação, da filosofia, da sociologia, que ficam encantados com um determinado modo de estudar o direito, porque até então, nos imaginavam como aqueles engravatados, aqueles formalistas da Praça Santos Andrades, atrás das arcadas, falando para as nuvens, num linguajar não conhecido, e quando se apresenta esse, digamos assim, método de ensino, compreensão, análise e busca de instrumentos, se tornam especiais entusiastas dessa matéria, então, tem me dado muito prazer essas disciplinas tópicas, professora Fabiola, e sim, me parece que é recíproco, né, às vezes me perguntam, professora Ana Carla, por que que, será que os alunos gostam tanto das suas aulas, de ti, eu digo, talvez porque eu goste do mesmo modo deles, né, eu fico encantada como os alunos ficam estimulados com a disciplina e buscam pesquisas muito únicas, próprias, vídeos que ilustram aquilo que eles estão nas suas exposições, nos seminários, com variados e criativos, às vezes, método, ou com suas pesquisas, ou com sua realidade, por exemplo, uma realidade dos moradores de rua, me recordo de um aluno que tinha uma mãe que trabalhava, que era do serviço social, e trabalhava na prefeitura que trouxe dados locais, outros que trazem dados locais exato das crianças abrigadas aqui em Curitiba e as principais questões, enfim, aprendo muito com eles também, Fabiola, e é algo assim que tem me encantado nessa trajetória, fora oportunidade de espaços para movimentos sociais, intervenções de convidados que também brilham ali nesse momento. Com relação à questão do aborto, o projeto de extensão sobre aborto, eu gostaria de destacar que esse projeto de extensão é sobre aborto legal. Então, quem conduz é a professora Thais Scroquetti, foi feito um vídeo muito interessante que é ligado, digamos assim, à interpretação à arte, tendo em vista a realidade concreta que nós vislumbramos, como enfrentar a dificuldade de acesso, essas meninas precisam ou não do poder familiar de autorização dos seus pais, a partir de que idade, como é seguro, onde elas procuram, quem faz localmente, qual o primeiro atendimento básico, quais as principais dúvidas do médico, eles podem usar, digamos assim, entre aspas, do benefício dos seus valores e éticos para não realizá-los, se é hospital público ou privado, quais são as dinâmicas das possibilidades acerca da temática, como seria importante nesse aspecto o ensino, no ensino adequado à escola, 70% dos abusos sexuais é de uma menina por alguém da sua família, então como é importante a educação, a escola, a escola pública, se ter acesso ao conhecimento sobre essas temáticas, a chamada pílula do dia seguinte, que não é do dia seguinte, é das 72 horas, existe ou não essa informação, como se proteger meninas, quando os seus pais são contrários por questões variadas, como religiosas, foram discussões bastante interessantes sobre essa temática, impactantes para nós, a professora Thaisa já vinha desse projeto lá do Rio Grande do Sul, esse projeto foi aqui na nossa capital, já encontramos algumas dificuldades, imagine por todo o país, como realizar esse direito assegurado a essa menina que tem, ou em razão da sua desenvolvimento de saúde, ou em razão de um abuso sexual, o direito já conquistado legalmente do aborto legal, então é essa bastante, um tema bastante sensível, e que nos trouxe um diagnóstico bastante impactante também, complexo, da temática local. Então, os temas também da autodeterminação de meninas, a questão de capacidade e maioridade, temas civilistas dialogam bem proximamente com esse projeto em si, e ele tem uma importância, uma relevância imensa, a professora Thaisa agora segue com outro projeto ligado à saúde em termos de aborto legal atualmente na nossa universidade. E eu tive uma outra experiência no tema do aborto que eu fui fazer a sustentação oral em nome lá do IBD civil na audiência pública conduzida pela ministra Rosa Weber, sendo defensora do aborto, aí não tão somente na perspectiva que hoje se apresenta na legalidade, mas em resposta àquela ação direta que temos de preceito fundamental acerca do tema do aborto. Na ocasião eu falei entre a Janaína Pascoal e o Magno Malta, estive muito de proximamente de pessoas que têm um modo bastante enfático e retórico de tratar a temática, mas sou muito convicta da importância desse tema de gênero, respeitando as opiniões diversas sobre eles, que é uma questão de saúde, de uma questão de saúde pública, avançarmos na temática em nosso país. No que se refere à tua pergunta sobre o debate que também está no IBDFAM e está muito aquecido em todo o território nacional sobre a revogação da lei da alienação parental, eu sou contrária à revogação da lei da alienação parental, mas ao mesmo tempo eu sou sensível às temáticas que envolvem a aplicação equivocada e com, digamos, nota de gênero no nosso país sobre a temática. Então, na minha opinião, fora as reformulações que já foram feitas nas legislações e que foram importantes nessa toada, mesmo aqueles que defendem a lei da alienação parental, e eu estou nesse grupo que defende essa lei, não pode desconhecer da importância marca que as questões de gênero têm em razão de laudos que não são adequadamente feitos, por não termos estrutura para isso, por termos uma grande dificuldade de diálogo interdisciplinar entre aquela que lauda e o magistrado como traduz um laudo e as dificuldades, portanto, que temos de bem implementar, de dar uma correta eficácia à lei. Não consigo entrar nesse debate de modo, digamos assim, nós, eles. Eu percebo muito, claramente, a razão das críticas, mas acredito que, tendo em vista, sim, um cenário que muitas vezes se aplica mal à questão da alienação, não acredito que o remédio seja revogar a legislação, mas sim uma melhor compreensão e uma sensibilidade mais adequada do judiciário, que o debate sirva para isso, no que se refere à melhor aplicação da lei, não se aproximando da origem do Gardner, mas avançando para aquilo que se nomeou, que é um polo de abuso de poder, onde há, infelizmente, na modalidade grave, gravíssimos desrespeitos mais elementares ao bom desenvolvimento de crianças e adolescentes. Em resumo, essa é a minha opinião, e para destacar três ou quatro artigos de relevância mais atual nas temáticas que eu tenho contemporaneamente desenvolvido, se nós formos pegar essas temáticas de cunho mais existencial, acredito que uma compreensão mais adequada da guarda, uma paridade de gênero me seja adequada, me parece que a guarda compartilhada está mais anunciada do que aplicada no nosso país, toda a nossa produção acerca, portanto, de o que é um adequado convívio, superior o interesse da criança nesse sentido, as questões que envolvem uma compreensão também de tutela do melhor interesse da criança, que envolve o sistema de adoção, meu último evento que nem pude contar aqui no relatório porque não estava ainda totalmente processado a temática que foi conduzindo por um querido pós-doutorando, o professor Fernando Moreira, sob sua liderança, a gente tenta intervir melhor nas questões relativas à dificuldade e a professora, também a doutora Maria Berenice Dias pelo IBDFUN que chama Crianças Invisíveis, como o sistema ainda se operacionaliza com muita dificuldade, então busca ativa na adoção, essas temáticas me tocam bastante e com a pesquisadora Isabela de Castro fizemos uma pesquisa que soube separação de fato, que me espantou as dificuldades de, as diferenças de compreensões e as dificuldades de impacto, então, entre os temas, digamos assim, patrimoniais, como tem me chamado essa questão específica, nos temas patrimoniais eu gosto de tratar da questão de planejamento sucessório, com a perspectiva de gênero, acho que falta essa crítica como facilmente num tema que é de vanguarda se reproduz com muita facilidade de questões bastante heteropatriarcais sem um juízo crítico, então tenho atentado para isso, professora Fabíola aqui, tentei resumir os últimos, mas de modo geral são várias frentes e temáticas que me encantam e fico trabalhando nelas de modo paralelo, difícil escolher, ali é como escolher filhos, como escolher as últimas três, quatro, fica aí uma dificuldade muito grande porque sou realmente muito, a gente pode usar a palavra apaixonada por esses temas aí que vão nos conduzindo pelos mares, às vezes mais revoltos, às vezes mais calmo, dos direitos das famílias e sucessões, além de outros temas de autodeterminação e existencialidades que eu gosto de tratar. Passo a palavra para a presidência da banca. Muito obrigada, antes de passar a palavra para a professora titular Joiceane Bezerra de Menezes, queria só destacar aqui a presença do reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que acompanha essa banca, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que acompanha também a carreira acadêmica da professora Ana Carla, porque antes de se tornar reitor da Universidade Federal do Paraná, foi por oito anos o diretor da faculdade, onde promoveu uma verdadeira revolução copernicana, também, à frente da faculdade de Direito. Muito obrigada, professor Ricardo Marcelo Fonseca, por sua presença aqui na banca. Dito isso, gostaria de passar a palavra à professora titular Joiceane Bezerra de Menezes, professora da Unifor, que muito nos honra com sua presença aqui, também por seu protagonismo no Direito Civil, por sua interlocução com a nossa faculdade, em especial com a professora Ana Carla Ramachuk Matos. Muito obrigada, professora Joiceane, é, de fato, uma honra tê-la também nessa banca de potentes mulheres do direito civil. A palavra está com a senhora. É uma manhã de festa, uma manhã de festa acadêmica que nos enche os olhos, faz pulsar o coração. Eu estou muito feliz de participar desse momento tão singular na trajetória acadêmica da professora Ana Carla, mas seguindo aqui as formalidades, professora Vera, que eu também sou um pouco desajeitada com elas, eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca, a presidente da banca, professora Vera, e agora escorreguei aqui no sobrenome, Chueiri, a professora Heloísa Helena da UERJ com quem eu aprendo todos os dias renovadamente nas leituras, ainda ontem eu procurava um texto dela sobre partilho em vida e a sua distanciamento da doação, minha conterrânea queridíssima Fabiola Lobo, quem pensa que ela é pernambucana se engana, na verdade ela é cearense, e a estrela dessa manhã, a professora Ana Carla, que como todos estão comentando, não só no YouTube, mas também nos grupos sociais, está iluminada e eu queria me iluminar também, mas a minha luz aqui em cima da mesa não acendeu e eu não estou podendo ir ali acender, mas eu aproveito o brilho da professora Ana Carla em várias ocasiões, seja quando ela fala, com esse sorriso estampado no rosto, sem qualquer esforço ou artificialidade, a dela, o sorriso é na alma, por isso a gente vê também essa iluminação. E a minha felicidade também é por ver uma banca de titularidade composta por mulheres, e mulheres que têm uma trajetória marcada, demarcada, primeiro aqui, dentre as que pavimentaram nossa estrada, nós temos aqui a professora Heloísa um pouquinho antes de nós, como também vi comentários da professora Cristina Detico que está assistindo, então é muito bom saber que nós chegamos aqui e nós chegamos aqui apoiadas em gigantes como essas mulheres. Se os nossos currículos do curso de direito não têm uma bibliografia preponderantemente feminina, a nossa geração e aquelas que nos sucedem tratarão de suprir essa lacuna e com esse brilho que ilumina a professora Ana Carla, não apenas nessa sessão, mas nos momentos que compõem a sua trajetória tão bem descrita nesse seu memorial. Eu gostaria também de ressaltar que eu estou aqui numa situação de privilégio, porque eu também participei da banca de defesa de titularidade da professora Fabiola, a primeira titular da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu concluí o meu curso de doutorado. então é bom ver mulheres da estatura de vocês, inspira, nos renova a força e inspira jovens civilistas. Eu teria tanta coisa para conversar, porque obviamente eu não tenho perguntas a fazer, a não ser aproveitando como as minhas colegas que precederam disseram, é um momento para satisfazer certas curiosidades, certas questões que nos pegam de modo mais reiterado na nossa pesquisa, na nossa lida, e vou aproveitar esse momento para fazer, mas não sem antes ressaltar a coerência. Para mim, é uma palavra tão forte e tão importante a coerência e tão difícil, só quem tem, só quem é tecido com fibras de ouro e sangue e suor e lágrimas e afetos e resistência pode conseguir conservar a coerência. E o memorial da professora Ana Carla é um exemplo de tanta coerência no que ela escolheu para si. Ela começa, inclusive, justificando de maneira muito poética e sensível a importância da docência e ela escolhe um direito civil que ao nosso tempo de graduação era muito mais firmado em figuras abstratas como um sujeito de direito sem rosto para paulatinamente atribuir rosto a esse sujeito com também referenciais internacionais e nacionais que são muito importantes. Aqui a gente repisa o nome do professor Tepedino, do professor Lobo, do hoje ministro Fachin, mas também da professora Celina Bodan, da professora Gisele de Ronaca, da professora Judite Martins Costa, das professoras que, Heloísa Helena, que mostraram paulatinamente, foram nos mostrando o rosto e a Ana Carla vai atribuir rosto nas suas pesquisas às pessoas que estão apagadas e ainda hoje estão apagadas, a gente vê que houve um descortinar dessas pessoas, mas que ainda há uma boa dose de apagamento. Hoje eu estou falando, observando aqui a narrativa, não só o memorial, mas observando o diálogo entre as professoras e a Ana Carla e em um momento veio a luz sobre o discurso jurídico. Nós conseguimos conquistas formais, são induvidosas as conquistas, seja na lei, seja no protagonismo do judiciário ou, como o professor Paulo Lobo diz, no protagonismo da doutrina. A doutrina bate, vai lá com as suas reflexões críticas e a jurisprudência muitas vezes alberga isso sem desconsiderar a força singular dos próprios movimentos sociais e dos clamores em cada espaço de discussão. Mas há ainda um discurso que persiste e que conserva um direito civil. Então, pelo menos quando a gente fala de mulheres, de pessoas com deficiência, de diferença de gênero, até quando a gente fala das letras, eu fui tentar anotar até mesmo para fazer uma ilustração L, G, B, T, Q, I, A, P, N+, vejam, nós temos muito mais na verdade o alfabeto inteiro de diversidade, seja no gênero, seja em outras questões, mas a gente está muito amarrado ainda ao sujeito de direito partícipe de uma relação jurídica base sem rosto. e ainda com esse, pelo menos na aplicação do discurso, ainda que se coloque nos processos, a figura se ressalte, por exemplo, puxo o exemplo da pessoa com deficiência, ainda que se diga a lei brasileira de inclusão alterou, mas continua no substrato uma decisão que mantém a mesma estrutura que tinha antes. então é muito difícil mudar o estado de coisas a despeito de tanto trabalho rico no memorial da professora Ana Carla, no currículo da professora Eloísa, na trajetória também da professora Fabiola, nós temos tantas outras pessoas, homens e mulheres, pesquisadores que vêm apontando o rosto para esse sujeito e no entanto há um discurso que permanece vinculado a um formalismo anterior que resiste em reconhecer essa diversidade. E assim, professora Ana Carla, começando do fim, voltando aqui do fim das suas falas para o começo, quando você tem agora no último elemento que você trata do aborto legal por meninas, crianças e adolescentes e a tensão entre o direito dessas meninas e a autoridade parental. Quando a gente observa esse tema, a gente observou um pouco antes a vacina, quer dizer, quando você tem a figura da criança que não é pelo fato de não ter alcançado a capacidade civil plena que não tem direitos e até mesmo a autonomia, a autodeterminação quanto a certas questões. Hoje a gente admite até a pessoa com incapacidade absoluta uma vontade de origem, como no caso da adoção. Quem tem 12 anos tem a sua vontade considerada no momento da adoção. Então, um ponto que eu queria conversar com você inicialmente seria esse, essa tensão entre os direitos da criança e do adolescente, a sua autodeterminação e a autoridade parental com o seu poder de dizer o que é o melhor interesse da criança para a tomada de decisões. e a gente, nesse ponto, teve recente a experiência da vacinação com a disputa dos pais por poder decidir sobre essa questão, se a criança tem ou não tem o direito de decidir ou se eles têm ou não o direito de decidir e impor essa decisão. Outra questão seria as crianças e adolescentes trans e um processo de intervenção nesse momento. Quer dizer, se a criança tem direito ao aborto legal, será que essa criança ou mais aproximadamente um adolescente trans teria direito às intervenções necessárias relativas, ainda que fosse a hormonioterapia ou outras terapêuticas que dependeriam da vontade dos pais? E hoje eu estou orientando de pós-doutor, na verdade um supervisionando de estágio pós-doutoral que pesquisa sobre o direito, a capacidade da criança de decidir em questões de saúde em face da decisão dos pais. Porque é claro que a gente também sabe que preponderantemente se espera dos pais uma decisão que seja otimizada, que converse com essa cláusula tão difícil de aplicar que é o melhor interesse da criança, mas nem sempre acontece isso. Às vezes é na família onde se vê, se experimentam os episódios mais grave violência. Então, um ponto que eu queria conversar aqui um pouco com você seria esse. E um outro ponto, Ana, é ainda, voltando ao discurso, eu comecei isso e acabei interrompendo aqui o meu raciocínio, mas aqui no Ceará tem uma... Essa semana tem sido uma semana onde os jornais têm anunciado que... Porque muitas vezes o discurso não é subrepetitivo, não é implícito, mas é escancarado. Um juiz na vara da cidade onde eu nasci, Juazeiro do Norte, essa semana numa audiência de... Num processo de reparação de dano promovido por uma mulher que foi atendida por um médico e abusada por ele nesse momento desse atendimento. E a forma como esse juiz lida com o tema e com a vítima inibe as mulheres que também sofreram ou experimentaram esse tipo de investida do médico de prestarem o seu depoimento. Então, ele diz coisas absurdas e eu vou me permitir aqui só porque são tão absurdas e eu sei que isso está no YouTube, eu me permito a leitura. Quem acha que mulher é boazinha estão tudo enganados, viu? Eu estou lendo como foi dito. Eita, bicho da mão pesada, bicho da língua grande e que chuta as partes baixas é mulher, disse o juiz Francisco José Maza durante a audiência. Isso eu estou lendo do canal Globo G1. Enquanto a gente tem esse caso que foi submetido à corrigedoria do tribunal, esse tipo de reação absurda, tem também aqueles discursos que são polidos, que você, inclusive, duvida que a margem ou, na verdade, o substrato central é a negação de igualdade. Então, se a gente observa os direitos alcançados não apenas pela mulher, mas também por outros grupos vulneráveis e, inclusive, esse mulher é um termo que é tratado muito de forma muito homogênea, mas aí só existe uma heterogeneidade imensa, uma diversidade significativa que nem sempre é percebida nos processos judiciais. Então, isso eu ainda acho e gostaria de ouvir você, Ana, quanto tempo ainda se levará para estabilizar um pouco mais esse discurso? Ou é até difícil de concretizar uma pesquisa contemplando esses elementos? Quando você fala dessa sua nova forma de construir pesquisa focada na transformação e numa nova linguagem, como é, diga para nós, que pode facilitar a percepção dessas questões tão subliminares ou tão, de certo modo, escondidas num discurso que ainda persiste? Esse é o segundo ponto e um terceiro, e aqui eu já vou parando, diz respeito a esse caminhar que o direito das famílias trilhou nesses últimos anos com tantas transformações. talvez da Constituição para cá e aí vem o surgimento de... a união de pessoas que vão acabar formando o IBDFAM ou também o grupo liderado na UERJ pelos professores que compõem a Escola do Direito Civil na Legalidade Constitucional, foi, sem dúvida, um movimento que se... que demarca a atribuição de rosto a esse sujeito e é uma aproximação do direito civil dos direitos humanos, até pela forma de abordagem do direito civil na legalidade constitucional. E, por isso, tantas conquistas foram alcançadas pelo protagonismo da doutrina e pela força do judiciário, das decisões judiciais com efeito vinculante. Então, nós tivemos o reconhecimento da união homoafetiva, com todas aquelas dificuldades que você, inclusive, já mencionou no começo e aquelas divergências doutrinárias, mas houve esse reconhecimento. Daí em diante, tantos outros avanços como a multiparentalidade, lembrando aqui Fabíola, ou nesse caminhar também o direito à identidade de gênero, a mudança de nome de gênero sem, independentemente de submissão a uma cirurgia com risco de morte, tantos, na verdade, uma linha aparentemente ascendente, mas, de repente, o mesmo tribunal que reconheceu a união homoafetiva, que reconheceu o direito da pessoa de afirmar o seu gênero, independentemente de cirurgia, desconhece a força de famílias simultâneas, que são, efetivamente, famílias, mas o direito resolveu, como dizia Delvecchio, atribuir a essas famílias a condição de torto e não de certo, de reto. No livro Lição de Filosofia do Direito, eu vi essa comparação e acho bacana pelo fato da gente atribuir a condição de correto e de modelo a um determinado arranjo e de dizer que outro modelo é errado, muito embora ele exista, ele persista, ele é considerado torto, então ele deixa de ser modelo, embora pessoas estejam aí há 30, 40 anos vivendo uma relação paralela, mas, numa só decisão, desvanece-se direito e aquilo passa a uma condição de completo apagamento mais uma vez. Então, mostra pelo menos que a gente não caminha de forma linear, a gente tem que estar sempre atento e forte e a sua coerência inspira e certamente será uma força importante nesse processo de inclusão, de aclaramento, de lançar luz e sobre, não sobre, porque as pessoas também que estão nessa condição de exclusão, elas não estão paradas, a gente só tem que ser ponte, a gente não tem, sem dúvida, essa atribuição ou responsabilidade tão forte de lançar luzes, ninguém lança, a gente caminha junto e caminha de bondade e eu gosto muito de ver isso no trabalho que você mostra nos seus memoriais ou que você apresenta àqueles que caminham com você. Parabéns, professora Ana Carla, parabéns por esse momento. É isso, professora Vera. Muito obrigada, professora Jusciane, passo a palavra então à professora Ana Carla. Agradeço a concessão da palavra, querida professora Vera e à professora Jusciane, que nos traz aqui também questões que são, tem coerência com as nossas reflexões de base, né, professora Jusciane, como é difícil aliar essa abstração, uma certa formalização e o antigo processo de subsunção para que nós saímos como, né, na expressão do Rodotá, do sujeito à pessoa, né, há algo, e eu me recordo aqui da última obra do professor Fachin, algo importante de prospecção tópico-sistemática, não é? Como termos parâmetros, mas uma localidade tal do tema que a gente consiga trazer à luz, especialmente no direito dos famílios, por assim dizer, como a verdade do caso concreto é sempre algo que nos desafia e que tenha, que se relaciona, se relaciona, se interrelaciona com essa palavra socialística, né, como a gente tratar de modo mais adequado de uma concepção séria e profunda do que seria procedente, a nossa casa tem excelentes processualistas, que eu estou sempre atenta nas potencialidades que um pensamento desse poderia ter aqui para o direito das famílias, contudo, quando ainda temos, não temos nem mesmo acesso a todos os processos, porque é segredo de justiça, não conseguimos nem avaliar exatamente que tribunal em todo o país, alguns disponibilizam, outros não, o que seria as distinções, como a gente poderia argumentar, toda uma questão, digamos assim, das práticas que precisamos aí melhorar, professora Joissiane, com relação à autodeterminação e poder familiar, e bem lembrado o tema da vacina, a professora Joissiane tem um importante livro de domínio público sobre essa questão de vacina, autodeterminação, que discute essas questões, recomendo fortemente, e esse debate que começamos termos que ela chamou de tensão entre o que seria essa possibilidade de autodeterminação de crianças e adolescentes, dentro de que parâmetro, e as questões que podem adivir de um problema de poder familiar, e eu até diria, às vezes, distinção entre ambos os pais, ou ambos em uma determinada atuação de poder familiar, contrariamente àquela que é uma política pública de saúde, de Estado, e como essas questões também são transversadas pelas questões de gênero, e me explico aqui, todo aquele debate que teve sobre ideologia de gênero, escola sem partido, como se essas discussões, aquelas possibilidades de alguns municípios do Brasil tentando barrar essas discussões importantes, que na verdade são de lei federal, da lei, enfim, que nem seria discussões municipais, e como tivemos atuações importantes como de uma pesquisadora nossa, já doutora, professora Lígia Zigiótica, na temática, ao lado de outros que se uniram aí nas ações Amigos Cury, e conseguiram as tutelas, né, adequadas desde o início do processo, para que se continuasse possibilitando discussões e acesso e acesso a conhecimento que dê oportunidade adequada de uma igualdade substancial para uma autodeterminação. Então, nós temos o professor Jocene aqui na nossa casa, uma que foi sobre a minha orientação, professora Lígia Zigiótica, que tratou exatamente dessa atenção, melhor interesse da criança e poder familiar, numa pesquisa que nós realmente traçamos essas preocupações que são tua, eu sobre orientação e sobre apenas orientando e ela desenvolvendo essa temática, como nessa, digamos assim, composição, sistematização principiológica, como nós temos que ter, por assim dizer, um juízo não tradicional na temática, dando voz, ouvido e participação adequada, segundo o grau de maturidade, o que dispõe, inclusive, a Convenção Internacional de Crianças e Adolescentes, e aqui também tem um importante trabalho, que eu estive na banca, não fui a orientadora, mas da Lígia Copp, na nossa casa, sobre essas temáticas, né, sobre a autodeterminação das crianças, uma discussão que começou nas discussões, né, do EPD, das pessoas com deficiência, que a professora Joice Ana Pioneira, que a professora Helena também, né, são, assim, puxam a corda das discussões do nosso país, antes mesmo, né, do EPD entre nós, como isso também se estendeu para as discussões sobre maioridade ou minoridade de crianças e adolescentes, né, qual seria o nível de participação conforme a maturidade e que alimentos substanciais essas crianças e adolescentes têm para que as suas opiniões sejam levadas em conta no grau, às vezes, tal, de suplantar, algumas vezes, poderes familiares, desde que devidamente, né, avaliado, uma determinada maturidade, consciência sobre aquilo que toca seu corpo, suas decisões, suas questões. Isso também transversa para a questão da criança trans, que as intervenções hormonais também, às vezes, são mal compreendidas, é mais uma barreira hormonal, tal qual tão comum nas crianças que não estão crescendo adequadamente, né, que a nossa doutoranda Francielle Nogueira tem pesquisas interessantes e atua de modo, na realidade social local, sobre essa temática, tem uma compreensão bastante, então, através do olhar desses alunos, orientando esses alunos, também sigo aprendendo com as temáticas relacionadas, é muito menos invasivo, incisivo, irreversível do que se imagina, né, é muito mais uma questão de autopreservação dos seus corpos e uma prevenção muito grande de automutilação, inclusive suicídio, né, estudos avançados, interdisciplinares nessa temática, mas ainda uma baixa compreensão sobre a questão. Aqui, a autodeterminação, ela é tão forte que ela pode ser o resultado entre viver ou não viver, entre fortes agressões aos corpos, inclusive, altíssimo grau de suicídio, a falta de adequação em razão da sua não pertença, digamos assim, adequada na ambiência que ela se encontra. São temas bastante sensíveis, né, é muito difícil nós perdermos, estamos todos nós informados com um certo adultocentrismo, não é fácil a temática, mesmo diretrizes antecipadas de crianças e adolescentes, tratamento de saúde, a professora Joice relata um caso importante nas suas pesquisas, que era a amputação ou não de um membro, divergência entre jovens e seus pais, como se levar em consideração aquilo que também é um biopoder, a medicina determinando, né, professora Luísa Helena que gosta tanto dos temas da bioética, padrões, que seriam padrões a serem seguidos, né, acompanhei de perto o nosso querido Danilo Donelda, professor recentemente falecido, mas que teve no final da sua vida numa UTI humanizada, podendo expressar, né, os seus sentimentos, a sua convivência, pessoa que tanto sabia dos temas de privacidade, tecnologia, dileto colega, mas de perto acompanhar quem pode e tem oportunidade de se expressar, outras tantas, né, professora Vera, como, enfim, próximas a nós, pessoas que preferiram inclusive o suicídio e de modo bastante dramático em razão da insuportabilidade da sua vida, né, como a gente conseguir compreender o que é saúde, o que é saúde e a mental, o que é autodeterminação e como nós conseguimos, todos nós, poder fazer escolhas mais adequadas, que é o exato campo do direito civil, né, quais são as escolhas legítimas que podemos fazer sobre nós e nossas relações, do que é um bem viver, do que é uma trajetória de vida e os limites que os direitos nos oportunizam. São, eu não, minha, aqui, comentário, meus comentários, professor Joaquim, não tem uma resposta única, né, estou aqui transitando também sobre eles, porque são temas bastante sensíveis que exigem, digamos assim, aquilo que a professora Heloísa Helena me instigava na sua pergunta, afinal de contas, não é desse humanismo, alguns falam até de transumanismo, né, que enfrentamos hoje, não seria uma determinada concepção antropológica e até cosmológica, né, se quisermos abarcar as questões ambientais, indígenas, de povos coletivos que enfrentamos, não deveria ser o centro das nossas questões existenciais do direito civil, né, como enfrentar essas temáticas que são casos extremos, casos limites, te digo que refletindo criticamente, estudando e pesquisando e abaixando os pré-juízos, os pré-conceitos com a temática, que a pesquisa científica, se quisermos chamar direito de ciência, que a ciência pode nos ajudar a fornecer e suplantar, suplantar um conhecimento mais superficial e elementar das temáticas. Não adianta vivermos em razão da sensibilidade dessas causas, como se essas causas não existissem, né, temos que enfrentá-las e procurar trazer, se não toda a solução, ao menos parâmetros, não de pura abstração, mas que nos ajude a sensibilizar para a concretude específica de algumas temáticas e temos tido, não exatamente por escolha, mas temos tido por razões de demandas a oportunidade e de ter que atuar e agir, né, com os instrumentos que o direito nos fornece nesse sentido, né, declarações por escrituras públicas, procurações de longa duração, testamento tradicional, ou vital, temos usado as ferramentas liberais para conseguir colher palavras, expressões, cercados muitas vezes de interdisciplinariedade, professora Elisa Helena até aparecer desimportantes, foi convidada, né, professora, com a sua formação que é tanto doutora e pós-doutora em direito como também em saúde pela Fiocruz, também é convidada enormemente para refletir sobre essas questões que nos causam aí como que, por assim dizer, uma certa maresia, né, um certo mal-estar de ter que enfrentar temáticas tão duras e ter uma seleção concreta para elas. Indo para outra pergunta, professora, que destacou a professora Joissiane, o preconceito daquele mais, digamos assim, rude, bruto, poderia dizer tosco, que ainda enfrentamos cotidianamente, decisões que falam escancaradamente sobre questões da mulher, suas escolhas de modo extremamente preconceituoso, às vezes que envolve crianças, crianças em extrema vulnerabilidade como aquela que necessitava inclusive para sua saúde fazer um aborto com 11, 12 anos, fruto de um abuso sexual, como há uma reação em massa, pessoas em frente de hospitais gritando palavras de ordem em nome daquilo que pertence a um outro corpo, condições sob autoridade policial para parto forçoso, enfim, esse que a professora Joissiane aqui destacou em audiência, que nos causa aquele espanto, que nos parece que não chegamos naquela condição mínima de patamar civilizatório e, portanto, que parece o que produzimos e discutimos e a compreensão ainda está, digamos, longe, de uma realidade, mas talvez esses sejam casos minoritários, caricatos, fáceis de identificar, apontar e buscar as ferramentas hoje já disponíveis para tantos. Agora, esse mencionado discurso polido, que todo o prejuízo, o preconceito está subliminar, esses são mais difíceis identificação e atuação. Mesmo nessas temáticas da união entre pessoas do mesmo sexo, tem pesquisadoras, alunas, que identificam várias decisões que não negam os seus efeitos, nem poderiam, afinal de contas, uma ADPF deu efeitos erga hominis, mas exige um nível de prova, exige um nível de, enfim, comprovação que é, em si, preconceitoso, em si, não leva em consideração a essência daquilo que se pleiteia. Aqui, sim, é mais difícil identificação e atuação nessa temática, e, portanto, infelizmente, é a realidade concreta que nós temos. Não me parece, a professora me pergunta quanto tempo ainda levará? Infelizmente, gostaria que fosse menor, me parece que não será. Tivemos fortíssimas regressões nessa temática, fortíssimas, e nós temos, podemos apontar um momento político, mas não digo que seja o único, eu vejo com os temas em vários pontos, também de difícil atuação, me permitam alguns comentários. Num primeiro momento, algumas de nós começamos a pesquisar sobre as temáticas de direito civil e gênero e população LGBT, criança, adolescente, idoso, e essas questões, mas passado esse momento que era só um objeto de pesquisa e de necessidade de intervenção, lembra que também o livro das queridas professora Melina e Estefânia, coordenado por elas, o constitucionalismo feminista, mas passado esse momento de identificação nas nossas pesquisas, passamos por um outro momento, esse sim mais recente, afinal de contas, quantas professoras somos, quantos textos estão sendo citados na temática, somos minoria, estamos dizendo aqui, em participação ativa, por assim dizer, o lugar de fala, a representatividade das temáticas, quantos seríamos as mulheres negras, nesse debate, exatamente quase nenhum, foi feito na nossa universidade, eu li sobre coordenação também da professora Thaisa Scorchetti, uma consulta, se as paredes da nossa universidade falasse, onde foram convidadas funcionárias, professoras, alunos, a dizer que já se sentiu com alguma discriminação de gênero, no nosso circular contemporâneo da nossa universidade, vieram relatos de modo bastante espantosos para algumas de nós, como também não havia diálogos internos sobre essas questões, algumas questões pontuais, haveria, as juízes federais, estaduais, começaram, não só por causa do julgamento sobre o protocolo de gênero, mas também em si, nas suas carreiras, no seu caminhar, começaram a identificar várias questões sobre essa temática, e nisso, professora Joissiane, não acho que nós estamos assim donada numa crescente paulatina por uma conquista que um dia se dará, eu vejo as discussões indo entre avanços e retrocessos, entre algumas conquistas, aqui nomeamos duas diretoras que estão nessa banca que muito nos alegrem, mas com muitas dificuldades também, mesmo na ambiência acadêmica, tanto em termos nacionais quanto internacionais, vejo o tema também bastante tensionado para quem tem um pouco de senso crítico, não acho que é um terreno fácil, não acho que se dará aos poucos e cada vez mais, infelizmente penso que as transformações reais exigirão ainda algo que envolverá muito suor, esforço e militância, não acho que sem uma postura aí de ação afirmativa também, sem essas posturas não, não acho que superaremos, mesmo em outros ambientes que frequento, como a OAB, que agora temos paridade, a paridade numérica ainda não, não significou de qualidade e não questionamento de decisões e um viés que não reproduza de certo modo aqueles valores dos quais não é só que queremos mulheres, queremos que outros valores mais paritários e mais sensíveis a uma igualdade eles se consagrem. Então, infelizmente, professora Joissiane, acho que o terreno é um começo, a gente espera que todos que nos assistem tenham alguma sensibilidade e talvez alguma reflexão conforme falamos sobre a temática e consigam de algum modo produzir no seu cotidiano essas diferenças. E aqui me alteço a presença do nosso reitor Ricardo Marcelo que passou aqui, nosso magnífico reitor e o apoio que tem dado para nossas causas e o professor doutor também Sérgio Stalt, nosso diretor e que a nossa vice-diretora também professora Maria Cândida Croetes passou aqui para que também não seja só um espaço de pesquisa para que a nossa universidade também seja um universo que a gente possa praticar. Como diz o professor Davi Sanchez Rubio direitos humanos tem que ser do café da manhã ao momento que deitamos na nossa cabeça não é só um discurso de nossas pesquisas eles são práticas das mais comezinhas que devemos fazer todos nós para que essa realidade concreta aos poucos vá se modificando com sorte com menos tempo professora Joissiane quero manter aquele idealismo utópico mas sabendo que a concretude pelo que eu tenho visto há talvez uma geração que não esteja tão preparada mesmo como a geração anterior não acho que necessariamente nossos pares de hoje estão mais de vanguarda do que de um passado recente eu acho que temos todos que continuar apontando e crescendo sobre essas temáticas e com relação às famílias simultâneas a última a última pergunta que a professora me faz nós temos um precedente importante um tema que portanto traria essa fonte de direito contrariamente do que temos produzido eu a professora Joissiane a professora Fabíola a professora Luiz Helena e como fazer né com nem sempre digamos assim a gente consegue avançar em temáticas que são de uma dada realidade social do ponto de vista teórico acadêmico chama atenção para a necessidade do distinguish né se temos um precedente como interpretar esse precedente como fazê-lo também se atualizar com as transformações históricas com a verdade de um caso concreto como interpretar esse tema só segundo aqueles fatos que lideram a causa não ele passa a ser algo que também exige uma interpretação típica específica né lembra que da pesquisa do Gabriel Persegona que eu estive na banca que trabalha com essa questão do direito das famílias e essa visão de precedente né como será fazer o processo de distinção e portanto conseguir sair da temática conforme está hoje digamos assim solidificada pelos temas acerca da família simultânea e aqui temos uma decisão importante no Paraná do desembargador Eduardo Cambi que curiosamente seu pai foi o primeiro a julgar a filiação sócio-afetiva aqui foi o líder em case que por sua vez cresceu e virou essa importância da sócio-afetividade que resulta na multiparentalidade que defende a professora Fabilo o doutor Eduardo Cambi que também é egrégio daqui no nosso programa de pós-graduação do mestrado e doutorado tem uma decisão importante em que dá efeitos à família simultânea após os temas e justamente usando também o digamos assim um controle de convencionalidade um padrão de valores não só constitucionais mas digamos de direitos humanos para a temática e fazendo a distinção naquele caso concreto então a saída hoje que me parece possível para a temática seria essa e no que se refere às práticas eu também advogo para a temática eu faria como fiz ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 antes da solidez dos precedentes da DPF 132 eu usava eu usava vários instrumentos como procurações testamentos declarações usava criações de pessoa jurídica para quem tem compreensão e possibilidade de acesso ao direito há ferramentas que tem como expressar algumas autodeterminações obviamente longe de ser a conquista que nós gostaríamos que seria essa de reconhecer enquanto família mas ao menos conseguimos por assim dizer mediar e alcançar os possíveis de direito com os instrumentos aí que são instrumentos liberais mas que podem ter uma outra função né mais do que dedicarmos só a sua estrutura funcionalizarmos para essa temática segundo a demanda adequada daqueles que nos procuram para esse fim sempre nesse sentido primeiro escutando-os e tentando traduzir da melhor forma possível para o direito de hoje não gosto de também professar eu a saída para soluções indicando os caminhar os caminhares né as opções das pessoas mas uma boa escuta pode trazer a possibilidade de refletir melhor essa demanda segundo o direito que hoje temos para a temática é com essas considerações espero ter cumprido as demandas da minha querida colega professora doutora titular Joissane Bezerra mas fico à disposição para melhores esclarecimentos se assim for necessário e passo a palavra para a professora Vera muito obrigada professora Ana Carla pergunto se as demais professoras querem ainda fazer o uso da palavra para eventuais considerações após a fala da Ana se não eu vou ladeada pelas professoras titulares e pela futura professora titular externalizar a minha satisfação meu prazer em fazer par dessa banca em presidir essa banca eu que acompanho dialogo com a Ana há duas décadas ou mais eu acho duas décadas e meia e nós compartilhamos uma visões de mundo que nos eu acho que nos colocam junto com essas mulheres livres que estão aqui nessa banca e numa posição progressista em relação ao direito e que tem feito a diferença a diferença que tem feito a diferença no direito de uma maneira geral no direito civil em específico por vocês no direito civil constitucional onde eu tenho talvez um alguma não é um pouco de mim lá então é um prazer adorme é uma grande emoção Ana é uma grande emoção eu fiquei pensando qual samba seria tocado para celebrar nesse momento já que você também é muito significada pela música né mente e corpo significado pela música e pelo samba eu queria também saudar além das professoras que que nos ladeiam aqui Ana saudar o professor Ricardo Marcelo Fonseca nosso reitor o professor Sérgio Stout nosso diretor saudar as queridas Elida e Bianca né que possibilitaram que tecnicamente essa banca acontecesse saudar a tua família o Antônio o Arthur e a Ana imagino que para eles também é uma grande emoção é um momento no qual eles têm participado desde sempre né e dizer que se o nome escolhido por um núcleo fundado há sei lá mais de duas décadas que foi virada de Copérnico faz sentido ele para mim faz total sentido porque se Copérnico nos disse que sim a terra gira em torno do sol e isso foi revolucionário e se depois Kant parte da revolução copernicana para dizer que os sujeitos são importantes na medida em que a gente só apreende os objetos do conhecimento a partir dessa condição de ser um sujeito ainda que isso possa ser posteriormente criticado eu acho que a escolha do nome também diz respeito a isso que você tem ajudado a promover que é uma verdadeira virada claro iniciada lá pelas professoras pela professora Luiz Helena pelo professor Fachin pelo professor Paulo Lobo pelo professor Tepedino pela professora Fabiola e Jossiane quer dizer vocês tem feito isso e tem feito que tem feito a diferença e a única consideração a única pergunta mesmo que eu vou fazer tem muito a ver com essa com essa revolução com essa virada que esse campo de pesquisa no direito civil que vocês tem levado a cabo é promover mas eu antes queria falar do teu memorial dizer que eu compartilho aqui todas as impressões da objetividade e da clareza da escrita fluida da beleza da escrita e junto com ele das respostas que você já deu aqui que demonstram porque você está mais do que pronta para isso que não é só um adjetivo agregado ao substantivo professora mas porque você hoje é uma titular já estou antecipando meu voto aqui mas porque você está mais do que preparada para essa titularidade isso que que faz com que você nessa fase madura de uma produção intelectual robusta na área de uma representatividade na área tanto no campo acadêmico quanto fora dele na advocacia nas instituições como o Instituto Brasileiro de Direito Civil no BDFAN enfim na OAB quer dizer esse é o teu momento Ana é o momento de fato desse conjunto de ações que desde a sua formação de graduação da tua escolha pelo direito te te elevam a essa condição quer dizer não poderia não poderia ser outra pessoa hoje a estar aqui para essa para esse feito do que você e tudo que você representa né começar com o Saramago e lá no memorial com aquela fala do Mandela sobre educação também demonstra a tua sensibilidade extrema para o direito para o direito civil para o ensino para o direito civil para a pesquisa em direito civil e que bom que você é nossa colega na faculdade que bom que a faculdade tem você eu acho que a professora Fabiola mencionou a professora Carmem Lúcia eu acho que é importante né ter essa memória né infelizmente com esse percurso acadêmico precocemente interrompido então enfim também nesse legado de uma potente mulher que foi a professora Carmem Lúcia né e que é você para esse departamento eu estava fazendo um cálculo rápido aqui mas são cinco professoras entre 21 professores e professoras então é um pouco mais de 20% no departamento de civil processo civil e pelas mãos da Ana eu tenho certeza que que esse número vai crescer porque ela já tem formado gerações de profissionais e professoras de direito de direito civil que certamente mais cedo ou mais tarde vão estar é ladeando ela lá nas cadeiras do departamento de direito civil eu tenho eu tenho certeza que isso vai acontecer pelo seu trabalho pela sua mão Ana não que essa baixa representatividade feminina seja só desse departamento né os demais departamentos também exceto o departamento de direito público do qual eu faço parte que é basicamente 50% 50% então a gente ainda tem muito a caminhar é e Ana a tua o teu trabalho junto com outros mas eu quero destacar o teu em particular tem colaborado muito para redimensionar o direito civil no campo do direito privado se é que a gente pode usar essas divisões tão anacrônicas né e a minha pergunta tem a ver com isso já vou lançá-la né eu acho que essas divisões direito público direito civil elas assim como outras divisões do direito elas perderam totalmente sentido porque especialmente na nossa experiência após a constituição de 88 não foi simplesmente a constitucionalização de vários campos do direito como do direito civil mas foi o que isso significa para o dia a dia das pessoas de carne e osso e seus direitos e é isso que você tem nos mostrado pela tua atuação acadêmica e tua atuação profissional fora da faculdade que esse essa essa esse isso que eu chamei de rede redimensionamento é mais do que isso na realidade é um é um novo desenho do campo próprio do direito sem essas dicotomias e a importância disso porque o que está em questão são os direitos são os direitos fundamentais e o quanto eles e o exercício desses direitos sobretudo pelos mais vulnerabilizados pelas mais vulnerabilizadas e que tiveram que esperar tanto tempo para isso acontecer quer dizer é 88 a constituição 2002 o novo código civil e até porque a gente precisa desse aparato todo legal para fazer o que você muito bem faz e eu estava pensando aqui que também você faz advocacy quer dizer nas instituições em que você está e o quanto isso também tem sido importante então a minha primeira a minha primeira questão partindo já do pressuposto do teu protagonismo do teu protagonismo do teu destaque da tua atuação destacada nesse processo vamos dizer assim de construção de um campo civil constitucional a minha consideração é depois de quase 35 anos da constituição brasileira de 21 anos do novo código do processo ou seja de toda essa larga experiência no avanço do direito civil e nele o direito de família a partir dessa perspectiva civil constitucional qual o teu diagnóstico sobre eu vou chamar de retrocesso você não precisa chamar mas eu tenho eu como sou externa posso falar esse retrocesso que a gente vê quando o direito civil nos últimos anos parece que se volta aos recôndidos lá do direito privado quer dizer isso que eu posso chamar também de um backlash em produção acadêmica quer dizer quando o direito civil uma parte do direito civil uma parte do direito civil é é é entende que é o caso de fazer um movimento contrário de retroagir nesse avanço né e isso para mim é muito significativo talvez menos no direito de família mas mais no campo sei lá direito de propriedade mais no campo dos contratos e obrigações e me parece que é um paradoxo porque as novas gerações de civilistas são gerações formadas já pela sua geração que foi que justamente bebeu nessa fonte crítica e e e eu diria mais né deu a cara tapa por isso foi a luta por isso e de repente forma e essas novas gerações a gente a gente vê parece que um passo atrás numa luta de quase né quatro décadas para não falar no que antecedeu né as gerações por exemplo do professor Paquim do professor Paulo Lobo enfim que também né fizeram esse trabalho orgulho eu eu queria entender um pouco um pouco isso o que está acontecendo hoje o que passa hoje no direito civil com isso que eu chamei um passo atrás em relação a preocupações que abrem mão de fazer essa leitura do direito civil pela constituição é uma segunda consideração é diz respeito que a a a jurisdição constitucional quando a gente vê por exemplo a decisão na DPF 132 né foi um marco importante é quando a gente vê algumas outras decisões no campo do suprêmio no campo da jurisdição constitucional ainda que não da jurisdição concentrada ou da jurisdição concentrada a DPF é um caso muito atípico que faz o controle direto lá mas a DPF ela trata de situação concreta né então ela tem essa peculiaridade mas é eu queria que você me falasse se essa essa ficha que a gente aposta e eu aposto também mas no Supremo Federal Federal na Corte Suprema em pautas como por exemplo as questões LGBTQIA mais nos seus desdobramentos né por exemplo a questão da escola sem partido e outras que afetam essa pauta e essa agenda é eu quero eu eu queria saber se a tua opinião sobre o papel do Supremo nisso como é que a gente pode como é que a gente pode equalizar mais o papel do Supremo por exemplo com decisões pertinentes a essa agenda que venham de outros fóruns mas que não tenham por exemplo a Corte Interamericana de Direitos Humanos e que não tem na cujas decisões não tem a força ainda porque há toda uma discussão em torno do efeito dessas decisões na jurisdição interna mas de qualquer maneira o diálogo do Supremo com a Corte Interamericana em questões que tocam a agenda LGBTQIA mais o papel do Supremo e em relação ao papel do Supremo como você dimensiona o papel das instituições que fazem advocacy das quais inclusive você participa você citou aí várias vezes no memorial e na tua fala da tua participação como Amicos Curi nas audiências públicas enfim e o quanto você percebe que isso é fundamental para acelerar essa agenda na na Corte Suprema não sem lembrar que muito recentemente nos Estados Unidos houve uma decisão terrível em relação à questão do aborto que que joga né é que 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 nos faz andar para trás décadas então assim a ficha na Corte Suprema é essa aposta ao mesmo tempo potente eu também acho mas também perigosa né se a gente não tem outros instrumentos é eu queria também comentar que incrivelmente quando eu vou dar exemplos de casos difíceis que chegam é na jurisdição constitucional não sei porque eu sempre dou exemplos de direito de família eu que não sou uma pessoa que né milito nessa área enfim mas assim eles são pra mim os mais eloquentes casos difíceis do direito de uma maneira geral né talvez porque claro tocam a existência toca a existência das pessoas as suas identidades e tudo mais e como e eu acho isso muito significativo justamente para dizer que é esse universo em que a gente tem um diálogo e uma relação estreita entre o direito civil o direito nele o direito de família e o direito constitucional e isso deveria do meu ponto de vista também é se alastrar né para os demais campos do tradicionalmente conhecido direito privado para que a gente trouxesse mais exemplos que fazem essa interlocução salutar e necessária entre o constitucional e o direito de família também acho que e aqui finalizo já a minha breve intervenção eu acho Ana que a tua trajetória a tua trajetória que passa pelo antigo IBGE né que passa pela PUC pelo IBGE pela nossa faculdade Universidade de Direito pela Universidade de Andalucía pela Universidade Italiana de Camerino né Camerino passa passa pela 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 Universidade lá da Amazônia é por pela Unifor quer dizer pela UERJ eu é a dimensão que você da tua formação pensando em termos federativos né federativos no Brasil ela é tão vasta ela também já é tão internacionalmente consolidada pelas aulas que você também deu fora do Brasil a tua passagem nos congressos em Macau quer dizer tudo isso Ana eu acho que também é é te destaca e e se reflete nas nas gerações que você já formou eu acompanho um pouco de perto isso também a Lígia é uma referência e a Lígia só é digamos é é o nome para é o nome que eu cito para citar todas e todos os demais que você já orientou a esses 80 TCCs 11 ou 12 teses e 18 dissertações de mestrado quer dizer é assim é é não poderia ser diferente o legado que você já deixa para essas gerações pelo percurso que você teve né pelas mestres e pelos mestres que é é te inspiraram e te fizeram também chegar até aqui e claro pela pela parceria em casa e tudo isso então é era isso que eu queria dizer eu tinha não sei se eu tinha anotado mais coisas mas é se é Copérnico cante a partir de Copérnico é Fachin Tepedino Paulo Lobo Heloísa Helena Fabiola Jossiane é trazem essa revolução junto com você para cá é é porque de fato de fato é não tem como não tem como é não olhar para o teu memorial e para o trabalho dessas pessoas todas que estão no teu memorial e não ver um movimento revolucionário e transformador para o direito civil oxalá oxalá ele siga sendo assim e que momento bom de fazer essa banca porque se fosse há dois anos atrás eu acho que a gente teria até que pedir alguma proteção especial para falar desses temas né e enfim é é isso que eu tinha a dizer Ana devolvo a palavra a você para a gente já caminhar para o final né dessa dessa linda banca e esse momento tão significativo para a nossa faculdade de direito que é o teu concurso de professora titular muito obrigada professora Vera muito especial para mim esse olhar que é um olhar próprio do direito de constitucional de uma professora que eu tão admiro e que tem por assim dizer uma proximidade muito grande comigo meu trabalho meus próprios alunos e uma equidistância também no sentido de pertencer mais a um outro departamento um outro modo de produção então também nos ajuda de modo especial professora pela sua trajetória e tudo mais a refletir uma vez mais sobre tudo quanto o que tem sido existencialmente valoroso para mim esse processo não fácil formal técnico disposição do trabalho mas que é que tem sido extremamente prazeroso é uma grande alegria tê-la aqui presidindo os trabalhos digo novamente professora e indo já para os comentários que a professora coloca essa abertura pela constituição a potência que tem a nossa constituição federal de 88 antes se me permite algo que eu quis destacar no memorial até que nas minhas conversas como eu fui marcada ainda muito jovem lá no interior acompanhando os debates da assembleia constituinte e da abertura do nosso país então nós não estamos falando de qualquer constituição nós estamos falando de uma determinada constituição tensionada com participação de movimentos sociais no momento de abertura importante do nosso país e que ela por assim dizer uma uma constituição extremamente legítima e historicamente relevante que descortina um outro momento para a abertura de um espaço democrático em nosso país e como essas realizações essa potência se uniu a essa linha teórica que tem sim e agradeço a participação da professora de Tico aqui que foi onde eu bebi das fontes ali do Perlindieri essas fontes que já estavam presentes em outros marcos teóricos mas como encontrou no nosso país em razão do momento que passávamos dessa abertura constitucional esse terreno fértil e que começou com outros professores aqui mencionados também a professora Maria Celina Bodão de Moraes destaco e portanto por assim dizer fomos sujeitos da nossa história que tínhamos elementos essas ferramentas de refletir essa chamada jurisdição constitucional concentrado ou não num aspecto de aplicação direta de princípios constitucionais revogação daquele código civil que ainda era de 16 nós tínhamos tantas anacronias e tantas demandas da vida que urgia da realidade concreta brasileira que digamos assim foi muito favorável toda a climatização para essa profunda demanda que produção de artigos e compreensão de ideias que tivemos desde então digo até professora Vera que se a gente voltar nos manuais de direitos constitucionais e nos de civil da época esses da teoria crítica esses de índole dita civil na legalidade constitucional fomos inclusive mais me parece mais os civilistas davam a potência da aplicação direta do texto constitucional enquanto norma sem as mediações pelas legislações inferiores até mais que os próprios constitucionalistas ali naquele momento histórico e depois claro muitos escreveram texto redizendo o que tinham dito e citando o direito civil e muitas vezes o direito de famílias e sucessões como experiências de sucesso digamos assim dessa abordagem mas por óbvio que não é em si sem desconforto sem problemas não é sem ruídos que se opera essa essa democracia não é sem digamos assim dificuldades sem algumas alguns receios né de como citada regressão que tivemos no tema de aborto nos Estados Unidos e os próprios desafios do papel do STF né nessa temática mas me parece professora Vera que em temas sensíveis né de espaço democrático de minorias e não me parece que é no exercício infelizmente do poder legislativo e isso não só no nosso país em vários outros que essas transformações se darão ou seja se não pelo próprio Supremo se tivéssemos que pensar de uma outra retribuição de funções entre os tribunais superiores é uma discussão técnico-formal que talvez seja importante mas eu não vejo muita eu não vejo saída na estrita legalidade para temática essas que não abarcam a maioria numérica mas que envolvem um sentimento de democracia como espaço de defesa de minorias e de temas sensíveis sociais e a professora destaca aqui que talvez não tanto em direito de família mas lá em obrigações contratos talvez fosse um pouco diferente mas a gente percebe bem que direito de família sucessões quando vem ondas regressivas ficam especialmente digamos assim alvo das discussões facilmente se sobe o tom entre mesmo os professores pesquisadores sobre a temática e aquilo que parecia que estava muito já consagrado conquistado se torna novamente latente acho que todos nós passamos alguns sustos sobre essa temática na experiência histórica brasileira mais recente como algumas conquistas achávamos que já estava por assim dizer solidificadas e que foram foram e estão ainda sob resistência estão excessivamente tensionadas eu acho que para qual seria exatamente me pergunta professora o papel do supremo nesse sentido atualmente tem sido muito relevante para algumas causas como a questão da pessoa trans naquela do nome a questão do banheiro trans está suspenso o julgamento com vistas há bastante tempo com relação a questão por exemplo do aborto não se avança talvez não se avançou em receio a uma situação tal que por vezes a advocacy seja para estrategicamente escolher um tempo também para poder voltar a esses debates tivemos questões sobre o uso de células tronco por exemplo mas não se avança em termos como aborto e aqui é um mencionado a questão da família simultânea também não avançou então também não é que o espaço do supremo tem sido um espaço só digamos de realização da agenda progressista mas tem sido mais progressista se cotejado com algumas iniciativas legislativas para a temática ou tudo outras por exemplo o assunto da pessoa com deficiência nós fomos signatários de um tratado internacional tivemos a legislação específica no nosso país o estatuto da pessoa com deficiência e temos grandes dificuldades de efetividade na temática como destacava aqui também a pergunta e participação da professora Elisa Helena Barbosa então nós vislumbramos essas dificuldades entre as fontes do direito e os diálogos com a sociedade legislação esses outputs inputs como como vem algumas legislações que entre aspas não pegam como nós temos algumas realidades sociais que alteram a legislação como nós temos a noção de culpa no direito das famílias por exemplo está no código servil está muito remodelada na prática não tudo mas muito outras questões que não temos localização na legislação como filiação só se afetiva só temos entre outras uma abertura muito pequena na legislação mas tem ampla conquista em precedentes ou seja é um fenômeno complexo é um fenômeno dialógico ele não se dá assim como uma completa racionalidade aí o senso crítico deve estar também sempre atento mas estaria digamos assim um fundamento numa determinada justificação de qualidade de estudo do direito que talvez um espaço democrático importante da sua realização isso me parece que também deveríamos equalizar não necessariamente com a corte interamericana de direitos humanos mas com uma compreensão valorativa de direitos humanos eu percebo que que está bastante já começa a estar e com alguma aplicação prática já mas começa a estar mais em voga o protocolo para julgamento de gênero ali indicado pelo CMJ mas em menos digamos citação compreensão e eficácia no momento atual uma outra recomendação importante também para o julgamento segundo um controle de convencionalidade ou seja que não necessariamente por passar por cortes interamericanas de direitos mas por sermos partes dela já deveríamos ter em nós uma outra compreensão transnacional também de direito e nesse sentido essa compreensão de constituição que não é só um texto formal mas que é uma constituição substancial real valorativa de determinadas compreensões e atingimento de uma determinada patamar civilizatório de interações que respeitem diversidades orientações que respeitem algumas agendas com diálogo intercultural possível a professora citou que a regressão nos Estados Unidos nesse evento que tivemos recentemente na Itália me citaram ali numa participação de um ouvinte da plateia grandes que eu não conhecia nessas temáticas na Itália e no tema de crianças então casais LGBTI que adotaram e que estão sendo algumas decisões já de regressão relevantes e drásticas no sentido de perda da possibilidade de exercer a parentalidade dessas crianças que já estavam consigo devidamente regularizadas em razão de uma virada de compreensão que se esteve e portanto colocando a um só tempo questionar o importante direito de crianças e adolescentes e exercícios aí de uma liberdade de orientação sexual e formação de família então parece que não estamos sós nesses dilemas que podemos ter de backlashes e de dificuldades de desenvolver o que seria direitos fundamentais e acesso a um estado democrático de direito para minorias eu acho que isso é um desafio para diversos constitucionalismos professora Vera e esse diálogo do direito civil direito de família e direito constitucional que a professora vislumbra em nossas pesquisas que esteve tão assim à frente durante tanto tempo da onde viria essa regressão da onde viria por assim dizer talvez um modo de querer voltar a umas origens mais clássicas e romanas do direito e mais técnico formal e também nesse certo sentido menos aberta por uma agenda de direitos fundamentais e direitos humanos eu acho que novamente sujeitos do nosso tempo me parece que tivemos importantes questões sociopolíticas brasileiras nem todas ainda suficientemente compreendidas e digeridas acredito que ainda é um tempo de estarmos atentos e resistirmos e resistirmos nessa temática se por certo se de certo modo alguns trabalhos tem essa perspectiva regressiva muito me alega a professora citou uma das ex-orientandas hoje professora pesquisadora de seriedade e tantas outras que fomos tendo conseguimos um amigo escuro no tribunal de justiça não sobre a minha batuta mas por exemplo uma ex-aluna defensora pública Mili com o apoio de Jaqueline que também nos dá o prazer de brindar com a orientação com o estudo conseguiram atuar na questão de vaga em creche não com sucesso ainda mas conseguiram a participação das emédio num tema de advóxia aqui no nosso tribunal de justiça que descortina um outro modo também de tentar militar e tantos outros queridos orientandos que tem ao seu modo e na sua produção tem agora um modo também contemporâneo de agir nessas modalidades de redes sociais que não somos tão adeptas como o Instagram por exemplo querendo destacar pesquisas e ideias e ideais que nos movem e portanto sim vislumbro alguma regressão mas me anima muito a potência e a qualidade e foram alunos que foram fazer disciplinas com alunos de antropologia de sociologia exerceram concretamente a interdisciplinaridade atuam na pasta de direitos humanos atual como a Andressa fazem amigos curi como Lígia como também outras a Jaqueline atuou como Onásio como se dedicam também no ensino crítico e transformador da temática com esse viés o nosso pós-doutorando Fernando Moreira é tão importante e sensível sua pesquisa no termo por exemplo da criança adotiva descortinando outros horizontes então percebo professora Vera que sim temos motivos às vezes para questionar porque de uma certa regressão em algumas temáticas de algumas pessoas que antigos antigamente eram mais de vanguarda parceiros e hoje se encontram mais nesse lugar digamos assim de um retorno à tradição de um direito civil clássico talvez não eram essencialmente e fundamentalmente nos seus valores dessa corrente porque outros tantos e aqui aproveito para agradecer ao professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas e o professor Leandro Cunha ambos seguem nos assistindo porque são inclusive membros suplentes tal qual a professora Kátia Rosil Kozik aqui porque se algo acontecesse com nossos membros titulares os suplentes teriam que entrar então eles seguem entre nós são exemplos de pesquisas e de colegas que também seguem muito atentos essa reflexão crítica e esse descortinar então com essa esperança um tanto tópica professora Vera que a gente não pratica cegueira deliberada nós vislumbramos uma certa regressão no pensamento mas seguimos aí otimista com as possibilidades ali do horizonte o que nos faz caminhar para seguir aí tentando criar outros que nos multiplique esse pensamento e que faça sentido a professora que é muito ligada direito à arte direito e literatura mencionou meu gosto também musical por essa temática eu que também digamos nos encanta me parece que só consigo e o sorriso que vocês tanto mencionam eu só consigo tratar dessas temáticas tão duras tão penosas que em volta e meia muito sensibilizada por elas é muito difícil fazer trabalho voluntário com a população trans com a população de criança fora teorizar concretizar proximamente e fora alguns outros temáticas muito de perto só me faz sentido se conseguimos manter isso essa alegria essa festividade do que é compartilhar os saberes e conseguir produzí-los é um olhar pela vida é um olhar pela vida que só consegue mover no encantamento que eu tenho com a sala de aula com a alegria que eu tenho de partilhar com meus alunos essa temática e com vários professores pesquisadores que aqui se encontram de outro modo não consigo praticar esse direito que nos endurece enrijece mentes e físicos e expressões se fosse necessário para ser jurista passar por tamanha modo de se enrijecer que é o que se esperava numa determinada época dos juristas simplesmente eu teria feito as outras opções profissionais lá inicialmente porque sem essa digamos assim algo mais ligado ao desejo mesmo algo mais ligado ao que a essência da nossa personalidade nos move me move fazer essa pesquisa esse ensino com esses valores e com esses parceiros a despeito das adversidades e com a leveza e alegria possível nessa trajetória então assim que me identifico assim que é minha marca e especialmente a realização se dá desse modo com tantas de vocês estando ali juntas de mãos dadas como estão aqui nessa banca então agradeço de modo especial e repasso a palavra para a professora Bela Muito obrigada Ana eu pergunto às professoras Heloísa Helena Fabiola e Jossiane se querem fazer uso da palavra para algum comentário ou consideração final antes que a gente passe aí a fase a fase da reunião entre a da banca aqui a deliberação da banca então faço essa pergunta nada a perguntar então tá então eu agradeço a Ana Carla eu após a a nossa deliberação eu devolvo a palavra para para você Ana tá então seguindo o protocolo aqui eu eu sugiro que a gente não sei como é que faz se a gente sai aqui do streaming e vai para uma para uma sala paralela a Hélida que está aí a Bianca nos ouvindo qual é a sugestão técnica para a gente fazer agora a deliberação privada aqui da banca é só desligar a câmera a Bianca está dizendo aqui então Sra Vera me sugerindo desligar tanto o som quanto o câmera pois é e vocês deliberarem pelo aquele grupo criado assim foi a sugestão pelo WhatsApp pode ser então pergunto se a gente a gente desliga aqui áudio microfone aí eu faço uma chamada naquele naquele grupo para que nós possamos deliberar pode ser então então vamos fazer assim tchau 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 voltando 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 deixa eu achar lá no e-mail Ana você tá aí? agora sim tudo bem? tudo bom 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 a comissão eu vou dar início então a a a parte final dessa dessa defesa de memorial para professora titular de direito civil do departamento de direito civil e processo civil da faculdade de direito da universidade federal do Paraná da candidata professora Ana Carla Ramachuk Matos eu vou passar então agora a leitura da ata aos oito dias do mês de agosto do ano de 2023 reuniu-se na modalidade remota por meio da plataforma StreamYard a comissão especial para avaliação do memorial descritivo apresentado pela professora doutora Ana Carla Ramachuk Matos e compostas pela professora Vera Caranchoeire presidente Fabio Albuquerque Lobo da Universidade Federal de Pernambuco Heloísa Helena Gomes Barbosa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Jossiane Bezerra de Menezes da Universidade de Fortaleza Iniciados os trabalhos a professora presidente convidou a candidata para a defesa do memorial descritivo com as atividades relacionadas ao ensino de graduação e pós-graduação pesquisa e extensão gestão acadêmica e produção profissional relevante A candidata foi concedida o tempo de 30 minutos para sua apresentação Na sequência passou-se a arguição pelas integrantes da comissão especial sendo concedida a cada integrante o tempo máximo de 20 minutos igual o tempo a candidata para sua resposta Ao final da arguição a comissão especial reuniu-se em sessão reservada e considerou a candidata a candidata aprovada com honra e distinção com honra e distinção pela sua defesa de memorial Em seguida a professora convocou a candidata fez a leitura está fazendo a leitura da ata da sessão que vai assinada pelas respectivas integrantes da comissão especial e pela candidata nada mais havendo o resultado foi considerado homologada homologado e eu quero antes de finalizar essa sessão passar a palavra para a professora Ana Carla Harmatiuk Matos não sem antes cumprimentá-la dizer que realmente Ana estou muito emocionada com com esse com esse momento que é fundamental para você é claro mas para todas as suas colegas e colegas de faculdade de direito para as suas alunas e alunos orientandas e orientandos e para a sociedade brasileira se tivesse que pensar no samba Ana eu pensaria naquele samba enredo da Mangueira que diz Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maís Marielles Malês parabéns Ana tem que comemorar e a palavra agora está com você muito boa escolha professora Vera diz muito ao meu respeito ao nosso respeito e a celebração da vida do direito agradeço profundamente a cada uma que esteve aqui nessa banca e que sinceramente não esperava a distinção que me foi dada generosidade similitudes de ideias ideias ideais trajetórias que nos marcam toda a nossa jornada minhas queridas claro estou muito realizada e emocionada razão e emoção me traz até aqui e me faz desse momento esse momento tão especial que ainda ganhou essa distinção de vocês passei rapidamente pelo chat vi que tantos queridos amigos ali passaram professores Luiz Fernando professora Clara professor Leandro Marco Aurélio Nunes Sandro Cosicós Ana Luísa Nevares a Clara Detico Maria Cândida tantos que estão me acompanhando meu pai registrou também a sua mensagem muito obrigada minha mãe e o José Luiz também nos acompanham obrigada por esse apoio Antônio o marido em todas as trajetórias sempre aqui preocupada nos atendendo meus filhos que ficaram acompanhando a distância um pouco assim sem saber direito se deve ou não ficar tão ativos aqui na temática que eu fico sem saber como me apoio mais desde o começo desde o primeiro concurso da universidade eu tinha o Arthur com quatro meses naquele que eu fui professora substituta e depois já ambos com todas essas atividades internacionais e nacionais conseguimos fazer também algo não contraditório cuidar do direito das famílias e cuidar das nossas famílias valores amigos que prezo tanto tenho muitos amigos que o direito me deu muitas oportunidades de vida e os alunos que são aqueles que movem tudo pra mim o magistério a sala de aula é o melhor espaço de realização quando encostamos as portas e conseguimos transmitir e receber essas trocas tão importantes ao lado da pesquisa mas nesse contato direto com os alunos é a razão de ser de uma universidade e esse estímulo que temos pra tentar que o direito realmente seja um espaço de intervenção social daqueles valores que acreditamos que o Brasil mais do que talvez a maior parte dos países onde estudamos que o Brasil precise de juristas que pensem de modo crítico de modo sério e que a universidade dê o seu retorno é uma alegria e uma satisfação enorme poder compartilhar esse momento e poder ter feito os agradecimentos daqueles que se destacaram na minha trajetória só cheguei até aqui porque também tive exemplos porque também tive estímulos porque também tive apoio de outros que me deram suporte pra aqui chegar e espero que consiga também colocar se não a transformação estruturante total nos alunos mas pelo menos aqueles pontos de acupuntura aqueles estímulos pra que sigam essa trajetória daquilo que acreditamos muito obrigada a todas e todos por compartilhar esse momento existencial da minha vida de maneira tão significativa parabéns Ana parabéns Ana várias professoras e professores colegas passaram aqui eu estou vendo aqui te mandando os parabéns e acho que então podemos encerrar agradeço a colaboração das professoras que de fato tornaram esse momento ainda mais especial essa representação feminina da federação brasileira isso é espetacular então muito obrigada até mais eu que agradeço eu que agradeço um abraço em todas parabéns Ana Cárdena muito obrigada um bom final de dia comemore comemore chegará o tempo obrigada vou desligar